Mas o que é que é isto? É a prótese identária de Cavaco Silva! É o homem nu com a faca no bolso! É um foguete queimado! É uma bola do cotone do umbigo! É o saca-roalhas do... Seabra? Não! São os D4! Alvo ataque! Bem-vindos a mais uma edição do D4, edição desta terça-feira. Vamos juntos com o Bar da Praia até a 1 da tarde, ok? Viva o verão ao máximo no Bar da Praia. Welcome Summer at Bar da Praia. As noites na praia que não vais querer perder. Terças, quintas e domingos. Special Karaoke. Solta a voz e encanta. Às sextas. Ladies Night. Elas são as rainhas da noite. Com banda brasileira ao vivo e DJ convidado. E aos sábados, divertidas e originais noites temáticas. Com DJs convidados e bailarinos convidados. Bar da Praia. Póvoa de Varzim. O bar onde o verão começa mais cedo. Visita já o nosso site e faz a tua reserva online. www.bar-da-praia.com O que é que eu acho? O que é que eu acho? É de 4! Ah, pois é, sim senhor! Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia. Dá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar. Mas se acostumando é meu jeito de amar porque sou viciado. Um rabo de sonha. Não adianta fazer cara feio em burra. Fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice a vir mão de um marido. De novo! Você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa. Eu vou te escutar, eu vou te escutar. Eu vou te escutar, eu vou te escutar, eu vou te escutar. Bom dia, Pedro Reis. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu acho que é claro assim. Bom dia, o homem que veio. Ele veio de Braga. Bom dia, João. Se abra, bom dia. Está tudo bem. Olha, como é que estava a Ucrânia? Estava com a coisa. Estava? Estava com a coisa ao alto. Choveu muito lá, não? Choveu. Choveu. Vodka. Ai, que coisa boa. Maravilha. Já dá o bom dia ao nosso ilustre convidado. Introduza o nosso convidado, por favor. Não, não é no nosso convidado. Introduza o nosso convidado, por favor. Olha, foi um convidado... Foi arranjado ao queilhas. Ao queilhas? Exatamente. Não, é um homem já é conhecido, pelo menos de parte dos ouvintes aqui da 935. Um grande escritor, o nosso amigo queilhas, que é o José Carlos Veloso Gonçalves. João Carlos. João. João Carlos, exatamente. Veloso Gonçalves, é não é? É assim o teu nome. Começou bem, Pedro. Obrigado. Deixa que eu introduzo o nome. Não, não diz o João. Não, e tu queres introduzir? Mas conhecido profissionalmente como o queilhas, é escritor aqui da Póvoa de Lanhoso. E, portanto, como hoje o tema tem a ver, digamos, com parte da literatura e, como dizer, podemos... Porque o tema de hoje, hoje vai ser o programa mais... Mais... Poético. Não, poético é muito básico. João, tu? Mais soneto. Mais soneto. Soneto? É muito difícil. É que eu não estou com sono. Ah, pois. Se estive, hoje é o programa mais... Rimático. Rimático? Tu é que andas a bom rimático. Isso é uma boa com o Marcelo, não é? Estás a falar do rimático dele. Ai, meu ciático. Não, acho que é isso que é mais para ti. É mais poiteiro. É mais que... Poiteiro. Poeta. Ah, poiteiro. Sim. Ah, poiteiro. Ah, tá bom. E me perguntam vocês, porquê? Porquê rimático? Porquê soneto? Porquê poético? Porquê poético? Porquê, Pedro? Porquê? Porquê? Porque hoje o tema é poemas e rimas. Ah. É verdade. Não é irritante quando alguém só fala em rimas. Deixa eu ver. Não sei, pelo menos para mim é. Não é. Eu conheço alguém que só fala em rimas. Tipo, um puto de um tema no The Quatro Show, mas só vamos para a antena porque a mamada é show. Ei, 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 ei. Isto é ridículo. Isto é ridículo. É ou não é? Que coisinha. Quer dizer, um cais de andar. É realmente bom. Pior que isso. É só o riso em cuecas. É só o riso em cuecas. Ou o lixívio a cantar. Ou o seabra. Ou então o seabra a polir o ar do estúdio. Poluir. Sim, a poluir. Não, ia poluir o colimão ali ao descer as escadas, inclusive. Ah, é? Se é que me faça entender. Ou então o... Eu não vou dizer isto. Tenho aqui a Brazouco. Olha, lá vem o seabra descer o colimão da escada. E a Brasília era a comer salmão de casamento. Pera aí, é o seabra descer o colimão. É o seabra descer o colimão. Puto. Nem precisas ligar o ar-condicionado durante algum tempo. Aqui ele faz assim o... As barbatanas. E como eu estava a dizer, o Brazouco há a comer salmão de casamento. Salmão de casamento. É o ridículo. Océlio, já comecei alguma vez num casamento de salmão? Acho que sim. Estão a ver? Estão a ver? Opa. Só tu é que tinhas que comer salmão em casamento. Mas não, océlio, se pensares bem, nunca comeste salmão em casamentos. Comeu, comeu. Antes de mais um, se me permitem, quero dar um bom dia para todo o auditório da 935. Está dado. Deixa-me só acabar agora o tema. Já vamos à conversa. Sério, vamos à conversa. Mas está dado. Bom dia. Sem quando ele volta aqui nunca. Já vamos. Nada, estou a brincar. Deixa-me só lembrar porque estou a falar para os ouvintes e eles não cortam-me na casaca. Sabes como é que é, Closet? Tudo bem, Ciara? Bom, mas então, não nos vamos desviar do tema, ok? Aquelas, já lá vamos à conversa. Poemas e rimas. Gostas de rimar, gostas de poemas, poesia, quadra, versos, rimas, os ditos populares, letras de hip-hop também, que dá para rimar, boé, os putos de hip-hop têm muito jeito para rimas, fazem aquilo que é o espetáculo. Fazem mesmo. Ou então o pessoal das desgarradas, não é? Desgarradas. Fazem rimas que é muito extraordinário. Desgarradas quem? As ovelhas? Sim, as ovelhas. Não, as ovelhas são desgarradas. Bom, mas bora lá, conhece alguma rima que achas fixe, tipo, então manda a mensagem, vais ver que bem vale a pena e não nos venham com a história de que este é um puto de um tema. Realmente, é muito jeito para fazer estas quadras. Como é que se fosse? Por amor de Deus, que elas leiam, que puta de rimas. Vá lá, caprichem nessas rimas ridículas, ok, ridículas, e participem cá no Da4. Os contactos aqui vão 966348184, 935555935 e o 918829172. Temos também o Messenger da 4show.com e o Facebook Rádio 935. São rimas e poemas, aquelas ridículas que o pessoal aí, pá pá, que não tem onde as mostrar, mas que tem muito jeito para fazer estas rimas. Portanto, hoje é o dia ideal e é o espaço indicado para esplanar toda a tua ritma, toda a tua poesia. Esplanar, pega lá um explanador. Esplanador. Ah, esplanador. Olha, agora, o Keijan, eu peço desculpa, porque o meu colega aqui, o meu parabéns, o colega e tanto aqui, ele é temperamental. Ele fica, ele fica... Já acabou de dar. Ele fica todo irritadinha quando alguém o interrompe. Tipo, eu tô a falar. Por isso, olha Não leves a mal Mas o médico disse Para não contrariar, deixa andar Tudo certo Tudo bem, Célia? Tudo bem Olha Eu sei que tu és poeta, és um sonhador Fazes poemas de amor Para um romântico cantor Que podem acabar enfado Sendo bem literado Por um literato menos afamado É assim, não é? É mesmo assim E que vai dar um enfuror Com poemas de amor Para um romântico cantor Que podem acabar enfado e ser cantado por um cantor menos afamado E repetes duas vezes Quase o mesmo poema Mas é assim, para dar a rima Já percebeste isso? Sim, esse foi um poema Que saiu no meu último livro Ideia de ser poeta E também na quinta antologia De poesia Os confrases da poesia Onde... Tu escreves para outros grandes Poetas? Para grandes coletâneas Onde estão inseridos Grandes poetas Para além dos meus cinco livros Já editados Faço parte de... Os confrases da poesia Do maior poeta Lírico vivo Euclides Cabaco Euclides Cabaco Português que está na Venezuela E de Ifigénia Coutinho Que está no Brasil Ah, Ifigénia Coutinho conheço Conheces? O Marcelo parece que conhece Mas eu conheço mais o... O Cabaco Ok O Quelhas Porquê que os escritores Para serem Famosos E para serem distinguidos Têm que morrer primeiro Tens alguma resposta para isso? Não Assim As pessoas Em vida Podiam ter Podiam dar mais valor Às pessoas Aos autores Aos artistas E talvez Por um pouco de egoísmo Não dão Aquilo que lhes deviam dar O marketing A palavra Assim como vocês Não dão protagonismo As pessoas às vezes Poderiam ajudar um pouco mais E não ajudam Mais tarde Querem fazer história Querem montar uma estátua De que nada vale Ok Eu sei como é Pedro Eu vou te ajudar então Só quem morre é famoso Espera lá Anda cá Ele é tão mágoa É difícil de acertar Ele tinha um desliga Bem people Já viram hoje Então vamos falar sobre Rimas e poemas Temos em estúdio Um convidado Que é o Kélias O queridíssimo Kélias Bom Deixa eu lembrar Que hoje é dia 23 de julho E que estamos com o apoio Do Bar da Praia Hoje é mais uma Uma eliminatória Do concurso de Dicaroc E o Bar da Praia Está fantástico Com almoço Jantares low cost E o chefe João A cozinhar largo Por isso se quer passar Uma tarde Um dia inteiro Ali de praia Na linda praia Da Póvoa de Varzim Fica ali ao lado Do Bar da Praia Que vão gostar Junto ao Hotel Axis Ok Mais informações No novo site Bar-da-praia.com Bar da Praia O bar onde o verão É muito melhor Sim querido É sim Marcelo Eu entrevistei Uma senhora Na Póvoa de Varzim Um dia destes Onde cito A Rádio 935 Sim E o Bar da Praia É verdade Onde é que está esta entrevista Essa entrevista ainda não está colocada no ar É Um dia destes Quero ver Quero ver E falou mal de Pedro aqui pelo menos Não Só falei a base De João Ceaba Falou mal de João Ceaba Não, 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 não Não, isso não Que se não Sabes que a coisa aí Há quem ser hoje Oh, oh, Kelhas Eu estou a ver aqui uma revista Isto sai só para a comunidade portuguesa que está na Suíça? Isto aqui? Não O jornal Repórter X Cultura de Expressão Portuguesa Sai um pouco por toda a Suíça No Liechtenstein E no Minho Principalmente na Póvoa de Lanho Azul Onde tenho ouvido boas críticas O jornal está a ser bem aceito E agradeço muito a todos vocês Ok Ok, que é isso Bom, nós Depois se me permitir-se Toda esta página Toda a revista é É É feita por ti É feita por ti Ou tenho aqui partes em que Tens uma equipa a trabalhar para isto? Nós somos uma equipa de 5 elementos Estamos a reconstruir e a remodelarem o jornal E temos os nossos colaboradores E estamos abertos a qualquer tipo de escrita Desde que seja assinada pelo seu autor Ok É distribuição grátis? É distribuição grátis em centros Mas também temos assinatura mensal É desta forma que chega às pessoas então, não é? Sim Olha, depois se me permitis Eu vou aqui roubar-te, entre aspas Alguns provérbios populares Porque eu acho que os teus provérbios populares É qualquer coisa de... Extraordinário O Pedro é que Gama Gama é a firma onde eu trabalho Ah, é? Trabalha na Gama? É Isto deve ser um Gamão sobre o trabalho, não? Estou para além disso aqui algumas quadras Se calhar é, porque paga um pouco Oh, como te entendo? Na Suíça? Sim Na Suíça paga um pouco Discriminação no trabalho Ah, isso não acontece muito Gamão Gamão Olha, é uma boa firma É uma boa firma Dá mão só dela Antes de começarmos então De mergulhar no tema Algumas notícias que marcam esse dia João Seabra Quer dizer que Kate e William já são um papá Ah, pois é Nasceu um rapaz It's a boy Tem uma pressão enorme para a mulher, não é? Deixa eu ver Toda a gente assim O puto nunca mais nasce Tem que nascer antes das férias Tem que não sei o que Eu acho que estavam lhe a dar pontapés na cabeça A ver se o puto saía Ela vai dizer Não está puto Ela tem que sair Caraca, tem que sair Tem que sair Porque as portas estão lá fora Sai Meu, ela teve quatro horas de trabalho de parto Ninguém fica quatro horas de trabalho de parto O puto estava lá Não saio Não vou Não vou Sai, caralho Sai Não vou O puto vai passar Eu não percebo porque é que ele não quis sair Ele vai passar a vida inteira sem fazer nenhum Ele é o terceiro na coisa do trono É o pai dele e depois é ele Nasceu no Bersinho de Ouro Sabe por quê? Eu acho que ele tinha Já sabia que corria sérios riscos De um dia receber o nosso primeiro-ministro Em Inglaterra Ou então não quer ficar para mim Ou então corre o risco de ir de Mercedes E bater dentro de um túnel Ai, em França ainda por cima Se calhar em França E puto Mas pode acontecer Também pode acontecer Já vai ter Se calhar nem seria a primeira A coisa mais engraçada É que os paparazzi Vocês viram a quantidade de paparazzi Fotógrafos à porta Nossa Uma violência Ou seja, o puto A primeira vez que for cagar A primeira vez que for mijar A primeira vez que fizer qualquer coisa Estão lá Não sei quantos tomos Olha que lindo o cagalhão Não, mas é verdade Falasse nisso Muitos pais guardam o primeiro corte de cabelo O dentinho Só que ali vai ser na primeira capa dos jornais O primeiro cagalhão do Vai O primeiro cagalhão real Ele está com o dia Olha que arranheta Olha que nome O que é que acha Como é que ele vai chamar o puto? Antônio Eu acho que ele vai chamar paparazzi Paparazzi? É, os paparazos Pode ser O lixivo O lixivo também era puto O lixivo 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 Mas por que Antônio? Porque acho que é um nome tipicamente português E ficava bem no... Antônio O rei inglês O rei Antônio O rei Antônio Olha, rei Antônio Que mais para português É o rei Antônio Rei Antônio O Antônio O Antônio O Antônio O Antônio Está ali as pessoas para te receber Ele com a cabecinha assim Pesadinha da cor É fixe Muito bem Olha o Papa que foi recebido Por multidão de protestos no Brasil Não, não, não Eu vi uma cena ali que passei O Papa ficou preso no tránsito É verdade Como é que isso é possível? Não tinha moedas para estas na o carro Olha, agora diz-me uma coisa Tu como brasileiro E ali um argentino No meio do estádio E não sei quantos milhares de pessoas Estou dando a gente a bater-lhe palmas Isso aqui foi terrível É do caralho Para os brasileiros É assim Faz de conta que ele não é argentino Não, mas há um ditado Mas é assim É o que os brasileiros pensam E eu me identifico com ele E sei Já vai, sei O Papa pode ser argentino Mas Deus é brasileiro Por isso O Brasil é cordão Olha Acordou Mas Jesus é português Só naquela Não, faz como a Shakira Disse que Jesus nasceu em Roma Não, não Ela vou visitar Roma Acho que nasceu em Setúbal Não foi? Foi em Setúbal Confirma-se Foi em Setúbal? Foi Não sei se sabes Mas o Papa A seguir ao Brasil Vem para Portugal É? Parece que vai ao Estado de Dragão Quer ir ao sítio Onde Jesus Se julhou É Então é uma piada Pois é É uma piada Esta aqui já está a velhota Deste dia Já se fala Só se fala neste Olha, mas achei curioso Que o Papa Abricode de carros Blindados Foi com a janela aberta Num carro modesto Num carro comercial Simples No meio da rua ali A multidão ali A tentar tocar o Papa E ele na boa ali Fantástico Acho que é um sinal De humildade Tremendo Muito bom É argentino Não se esperava outra coisa Dos argentinos Os argentinos não se esperavam Outra coisa Por amor de Deus Por quê? Não entendi Não, porque os argentinos É um povo assim O que é que vocês têm contra o Quer dizer Aquela treta de povo irmão É o Caraças, não é? É? É Nós somos irmãos dos argentinos Nuestros hermanos Olha aqui Toma Ficou rico com facadas No casamento dos outros Já viram essa cena? Sim Não era de ele Era dos outros, né? Pois Ficou louco Ficou rico Noel Biderman De 41 anos Lançou em 2002 No Canadá De onde é natural O seu site Ashley Madison Hoje o maior portal De relacionamentos Extraconjugais do mundo Já disponível em Portugal Ele quer ter 300 mil registros De portugueses Num ano Ou seja Facadinhas Facadinhas É tal facada No casamento E há um site Onde um gajo Quem é que está aí Para pambar? Para dar uma facada Para dar uma facada Aí eu E ele faturava Só por ele ter nascido Vai ser injetado Na economia inglesa Mais de 300 milhões de euros À custa de comprar isto Comprar aquilo Comprar não sei o que O Duque de Bragança Bem tentou Fazer filhos Para ver se ele Mas não deu Não, melhor Pediu ao motorista Para fazer Eu sou do carteiro Pediu ao carteiro Agora o motorista Não sabia Filho do Duque de Bragança Nasceu na Suíça A sério? A sério Levaram terra Um tapete de terra Para dizerem Que nasceu Que nasceu na nação Não, estão a brincar Isso a sério? Confirma-se a informação Confirma Agora não sei precisar bem Não posso falar à toa Mas é mais ou menos isso Ah Não faz sentido Ficar com dupla nacionalidade Não, acho que é Só feliz quem tem terra Não é? Pois, exatamente Ele tem terra É que ele diz Que é feliz quem tem terra Hoje já não Porque hoje ninguém faz Ninguém planta nada Pronto, eu não estou com nada Pronto, tá pronto Ok Tá bom Tá bom Olha, hoje é dia 23 de julho Sabe quem morreu hoje? Nesse dia? Em 2011? Ficasse ainda no lembro Amy Winehouse É, mas sabia sem espreitar os meus apontamentos? Eu ia trabalhar até 5 horas da manhã Para ele espreitar os meus apontamentos Morreu é famoso Claro Ela não era famosa Ninguém a conhecia na altura Ninguém a conhecia Ninguém morreu Ah, ok Ah, eu ia falar Mas depois ainda quem é que não Fizeram a minha pergunta Tenho aqui a resposta Ah, pois é Está aí Está aí Exatamente É que paria diz também Um músico português Ele morreu em 2004 Nesse dia Aqui só mudou de nome, não é? Era duas barreiras Agora é até quatro Mas vai dar ao mesmo É mais nada É mais do mesmo Mais nada É isso O partilho está muito a toda Mais nada Olha, sabe quem morreu também? O Alberto Santos Dumont Quem foi Alberto Santos Dumont? Quem é que tu queres um gajo inteligente Que cruz Alberto Santos Dumont Passa-me perfeitamente ao lado Não, passa por cima Era um estucador Passa por cima que ele inventou o avião Inventor brasileiro pioneiro da aviação Ok? Passa por cima, não é o lado Era um estucador de aviões Ou seja, estucava os aviões Quando eles mandavam Andas Ai que eu chego de cabar Estucava-os Olha que engraçado Os mamonas assassinas Quando morreram No último concerto deles em Paulínia Porque eles eram uma cidade próxima onde eu vivia Eles terminaram o concerto Olha, agora vamos não sei para onde e tal Outro concerto Queria agradecer ao Santos Dumont Por ter inventado o avião Entrar no avião É um avião Espanso, não é? Na caminha de Portugal, certo? Não, não foi Não, não foi Eles viriam para Portugal no dia seguinte E viriam aqui Para 935 Mas cada vez mais Houve-se histórias Há sempre um ponto a acrescentar Um ponto a acrescentar, não é? Não, foi feito um documentário Aquilo é brutal Uma coisa E há fotos deles Se isso não é dinheiro Nosso ocidente Uma coisa Olha, nesse 23 de julho Quem faz anos hoje, que eles? 23 de julho Esse dia disse-te alguma coisa Eu vou te ajudar Não devia mais te ajudar Daniel Radcliffe Era o Harry Potter Eu sabia Só que eu não sei falar inglês Ah, pois eu sei Podia falar em ucraniano também Que dava E de bruti Não é assim, João? Eu estou fazendo um curso Para quem não sabe Um curso de ucraniano com o João Seabra Exatamente Era aquele que cantava I can't see clearly No, no, no O Harry Potter não é esse? O puto Não é esse? Não é esse, não Se meteres o Zé Cabra a cantar em inglês É igual Harry Potter Acho que estava sempre com uma vara na mão Ai, puto, Harry Potter Harry Potter Harry Potter Já sei, já sei Aquele puto Do Patronum Não Luminos Máximo Não Jogos Olímpicos Eu sei quem foi Espelearmos Nunca viste isso? Avemos Papa E ele Não, avemos Não Michelle Williams também é cantora Sheila Mello Lembram-se da Sheila Mello Não A loira do Chan Loira do Chan Segura o Chan Eu lembro Já sei Eu lembro Perfeitamente Não Eu lembro Perfeitamente Não, então procure Sheila Mello Nos bom tempo Mas ela é famosa Por ser loira Ou por ser burra? Não, porque tem mamas grandes Para de se perguntar Aqui, eu trabalhei até 5 horas Amanhã pesquisando isso Precisaste tu Então faz tu O este também faz anos Um grande jogador Um grande jogador O Marco Bode O Marco Bode? O Marco Bode É verdade que o pai Eu sei sim Ele é a filha do cabrão É verdade É um futebolista alemão Marco Bode A mãe dela era uma cabra também E Marco Bode Marcava muitos golos de cabeça Era cada marrado É alemão É alemão Que era primo do Franco Foda Franco Foda E a sobrinha da Madame Whitefield Franco Foda E o Marco Bode Fazia uma dupla espetacular Sim, mas Puto meu Imagino que ele deve ter Alguma descendência Ao Schweinsteiger O nome dele é Qualquer coisa porco Schweinsteiger É montador de porcos Pronto Lá está Tem tudo a ver É tudo a familiar Mas o Bode Mas o Bode é que era? O Bode O Bode É fixe O Bode Era Bode Sabe quem também faz anos hoje? Quem? Uma senhora que fez uma Uma chamada para Bruxelas Na Casa Branca Ah, é sério É Monica Lewinsky Monica Lewinsky Que faz anos hoje Ah É Está velho Monica Lewinsky Também Ligamos ao Ao Clinton Para Para cantar os parabéns Se ele quiser Direto É, vamos oferecer o quê? O Cironópolis Eu tenho aqui uma coisa engraçada Sabe quem é que faz anos hoje? Pronto Vamos ver Primeiro Woody Harrelson Que é um ator norte-americano Que ele fez vários filmes E participou naquela série Cheers Woody Harrelson faz anos hoje Mas quem é que também faz Só que Nascido em 1938 Uns anos antes Charles Harrelson O pai dele O pai dele Que era um criminoso Norte-americano Criminoso E era pai dele Coincidência Motherfucker Motherfucker Já viram? Mãe da foca mesmo Era mãe da foca E o gajo Era tão criminoso Que pôs o filho a nascer No mesmo dia Só para não gastar É só para que eu não me zabe bolo Eu não me zabe bolo O gajo era mesmo criminoso Foi Olha, mas é sério Quem faz anos também hoje É um que eu gosto muito É o Slash Dos Guns and Roses O Velvet Revolver Fantástico E a grande aniversária Antes do dia Sem dúvida alguma É Amália Rodrigues Nós comemoramos O aniversário da Amália No dia 1 de julho E hoje vamos comemorar outra vez Vocês sabem que isso é curioso Mas é assim mesmo A Natália nasceu Dia 1 de julho de 1920 É Natália? Amália Você está sonhando Com alguma Natália? Limpe os ouvidos Por favor Os cotonetes Olha, pega o extintor de incêndio Amarra um pano na ponta Põe para limpar Ouvido desse caçur Estás a fazer figuras Está ali a gravação Você disse A Amália nasceu A 1 de julho de 1920 Porém Apenas foi registrada Dias depois Tendo seu assento de nascimento Como nascido Às 5 horas Dia 23 de julho Ou seja Oficialmente Ela nasceu no dia 23 de julho Mas Nasceu no dia 1 de julho Mas as duas datas Podes comemorar aí O aniversário Da Amália Rodrigues Ok? Por isso fica aí Nasceu em 1920 Sabe uma pessoa Que está de parabéns E não fiz anos Eu? Eu obrigado É a Tina Turner Tina Turner Existe feira a tete A Tina Turner A Tina Turner Casou-se ou vai-se casar Para ter legalização na Suíça Não É isso é verdade Vai casar Vai casar Casar com o seu parceiro alemão É verdade Acho que É 20 anos mais novo ele É assim uma porrada de anos Podes na Tina Turner Já disse isso Na Suíça ainda Isto tem a ver por quê? Por fugir dos impostos? Deve ser Ou então para comer queijo de bordo Ah eu acho que Ela já vive há alguns anos na Suíça E para se tornar legal na Suíça A Suíça faz Não faz parte da comunidade europeia Portanto Não conseguiu a legalização Só por estes termos é que consegue Casando com um europeu Mesmo porque ele é norte-americano Certo Mas isso é um processo mais longo Não é só chegar lá É muito mais longo Tem que ir de avião e tudo Ela vai a pé com aquelas pernulas dela Pois também pode vai a pé Tu na Suíça é verdade Não tendo Se tiveres a legalização Depois durante não sei quantos anos Tens que ir lá Não sei se é o consulado ou o quê Fazer uns exames ou o quê Para ser aceito definitivamente Ou seja isto demora para 10 anos Tens que fazer 10 anos da urina Todos os anos Fez o danos E puto Opa tinha que dar sempre Tinha que acabar sempre em cena Isso assim Dá uma legalização Parte de um contrato de trabalho Exatamente Que ao fim de 5 anos Podem passar do B para o C Isso mesmo A quase como o Suíço Que é o meu caso Exatamente Tu estás lá quantos anos já? Fiz 5 anos 5 anos? Tive a sorte de ter o B Inicialmente Trabalhei num hotel E agora Ao fazer 5 anos Vamos dar o C Que é quase como o Suíço Temos algumas vantagens Provavelmente a Tina Turner Não Não descontava Não tinha um emprego Provavelmente estava lá Como se estivesse de férias Pensa Tem que dar o C Tem que dar o C Tem que dar o C O Kélio É verdade que existem portugueses lá na Suíça Que estão em dificuldades E tem pouco trabalho Já portugueses a dormir na rua Tu estás onde? Estás Zurique? Sim É verdade Eu já tenho entrevistado pessoas imigrantes Inclusive também pessoas nessa situação É assim Quando há 100 postos de trabalho E há 200 pessoas Ah complicado Trabalham 100 E 100 não trabalham Mas a Suíça Adotou um sistema Para que pudessem Remediar a situação Muita gente trabalha a 50% O que eu quero dizer é que Em vez de trabalhar 100 E 100 não trabalhar Trabalham todos a 50% Ah Embora que Há muita gente No fundo de desemprego Porque Entra muito o europeu E principalmente asilados políticos Mas e se entram mais 100 Então vamos trabalhar por 25 E se entram mais 100 Vamos trabalhar por 25% Não entram mais Não entram mais As fronteiras estão a ser fechadas Ah Principalmente a Portugal Espanha e Itália Então já não voltas Não, já estou seguro Vai ficar preso lá Já estou seguro Se ficar sem emprego Tenho o fundo de desemprego Diz-me uma coisa É verdade que os imigrantes São discriminados na Suíça? São discriminados uns pelos outros E pela comunidade suíça Pelas autoridades suíças O tratamento é exatamente igual Para um suíço Ou para um imigrante? Sim, sim Nós somos bem tratados Pelos povos suíços Inclusive os mais velhos É que são racistas Claro Os mais velhos É que as pessoas de 60 e tais anos Não têm tanta cultura E então são mais racistas Isto é o meu ponto de vista Mas a juventude não A juventude Pacífica É tranquila É pacífica Convive com todos Nós portugueses É que somos mais fechados Convivemos em grupos pequenos E falamos Entre aspas Ou Fufunhamos Como é que se diz? Fufucamos Fufunhamos Fufunhamos também é bom É É mais ou menos Também é um fufunhamento Olha, sabe que nesse dia também É descoberto o cometa Heobop Um dos maiores e mais brilhantes Do século XX Em 93 Oito crianças e adolescentes São mortos no centro do Rio de Janeiro No que foi conhecido como A Chacina da Candelária Foi brutal isso até hoje É muito falado Em 1929 Fascismo Bane todas as palavras estrangeiras Da Itália Bom, Seabra Se fosse aqui Já viste? Vamos banir as palavras estrangeiras E esse... É pá, aqui ainda dava Agora se fosse no Brasil Vocês ficavam sem palavras É Ó, não foi eu que disse Vocês pegam tudo o que é estrangeiro Vocês adaptam para português Não, mas vocês levaram a língua estrangeira para lá Falava-se o índio lá O Tupi-Goraní Não, vocês não tinham Não tinha língua Não tinha língua Não foi eu que disse Mas língua estrangeira não, Marcelo Cuidado Vocês só começaram Vocês não falavam nessa altura Era só para os gestos Nós é que levamos a falar para lá Já ouvi-se falar de uma coisa na escola Que era aula de história, Pedro? Já Já Que os portugueses descobriram o Brasil Foi isso? Foi, foi, foi Quem te contou isso? Foi a professora Que era a Cátia Da Casa dos Escritos A Casa dos Escritos A do Pedro Guedes Quando saiu Virou-se para os jogos Assim Vocês vão comer bife Hoje à noite Vou comer picanha Aí eu Fica desse Aí eu E pelos bichos Depois a mãe daquela Diz assim Não, não Ficam em hotéis diferentes Porque a minha filha Tem educação Não sei o que Eu sei o que mais E ele foi tocar Acho que pediu um bife de picanha E mesmo assim E realmente é verdade Porque ele foi visto A comemorar sozinho E ele achou que era chegar lá E a mãe Olha, tu Vais dormir com a casa Vais dormir comigo no meu quarto E ele Olha, o que vocês acharam disso? Do Pedro ganhar aquilo? Eu não acho nada Eu quero saber Sinceramente acho que foi estranho Eu quero que eles tenham todo um ataque Caganeira durante um mês Não queria tanto comer picanha Não Caganeira durante um mês É muito estranho Não era um forte candidato A ganhar aquilo Longe disso Portanto acho que houve ali manipulação Mas está Porque é que um real show Porque é que um real show Tem tanta Tanta Credibilidade As pessoas As pessoas Vêem tanto o programa E criticam tanto Eu não critiqueo Toda a gente vê, não é? Porque é polémico O programa é polémico É isto mesmo O programa é isto Exato Há uma simples razão Para ele ter vencido Mas não houve nada Debaixo dos lençóis Para ser polémico Não houve Porque é disso Deixa eu falar aqui Há uma simples razão Para ele ter vencido Tudo o que conta Neste real São a imagem Ele tem um corpo bonito Ah Desculpa lá Se está a ofender Os cintos Os cintos Os cintos As gajas que botaram nela Exatamente Diz lá que ele é um gato Quem vê Então tu gostas do corpo Mas há uma simples razão Quem vê Maioritariamente São as mulheres Ele era o gajo Mais bonito Lá dentro Ganhou Eu tenho uma outra teoria Eu tenho uma outra teoria O Flávio Ele é um crítico Da classe de Vistas Coros e Rosas E dá na cabeça Muita gente Ah é? Peraí Não podia ganhar Exatamente Mas é verdade Mas um Coromo ganha Isso não tem nada a ver Mas tem ciúmes Do Tino de Rancho Mas era o fim do mundo Se aquele ganhasse Só ia que era o fim do mundo Olha ciúmes Do Tino de Rancho Estás a brincar comigo Se aquele ganhasse Isso o Pedro Reis Tinha um ataque cardíaco É uma brasileira Ganhar Ah isso Oh pá Se uma brasileira Vem cá para Portugal Ganhar Está vendo? Há muitas brasileiras Vem cá para Portugal Ganhar Não Eu acho que não Ah Eu não o conheço Ganhar a vida Vem trabalhar Vocês estão a dizer o que? Isto é ofensivo Desculpa lá Vocês precisam pedir desculpas Publicamente Para toda uma nação Vocês ofenderam uma nação Não, não Eu mando então 30 beijinhos Ganhar o salário Ganhar o salário Não É só para esclarecer nomeadamente a situação Mas para aquelas que se sentiram ofendidas neste momento 30 beijinhos para vocês Estás um porco Olha vamos entrar no tema Vamos Já está mais Por acaso Podemos fazer esse tema Um Portugal-Brasil Aqui Estás a perceber? Isso aqui é Um Portugal-Brasil Vai acabar bem Sobre as vantagens E desvantagens Do país para outras Diferenças Essas coisas todas Podemos fazer Muito fixe Claro que é fixe Foi o que disse Não foi o lixivo Se fosse o lixivo Era uma merda Agora foi o que disse Mas vale anedotas também Não vale tudo 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 Portugal-Brasil Tudo Ok Está bom Pronto Não fui eu que sugeria Olha se fazemos hoje Manda para cá uma mensagem E vamos cantar os parabéns Temos muitos poemas Para vos dar Temos Vamos ser uns Autentos poiteiros Agora eu vou ouvir De poetas e de loucos Todos temos um pouco Sim Qualquer livro É poesia Porque tem sentimentos Ai é? Corrido Nada ou tudo tem que rimar Se não seríamos todos iguais Então estou à vontade Preciso fazer rimas hoje Está bem Ok Boa 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 Mais um Mais um Ei do mundo Se não houvessem poetas Ai ai Talvez Também não houvesse amor É discutível É assim um bocadinho Mas está bem Talvez Quissá Quissá Eu agora quero a resposta Porquê que os poetas Têm que morrer primeiro? Ô Pedro Quer ser famoso? É pá Sabe porquê? Diabo Porque as pessoas Só os valorizam depois Depois morreu E quem era? E depois então vão Esmilçar a vida da pessoa E percebem É pá Esteve algum Desculpa lá Não é isso Vai mais além O ser humano Só dá valor Depois que perde Ok Não foi uma observação ridícula Mas estiveste bem O ser humano Só dá valor Depois que perde Dizia um dia destes Um senhor que Para morrer lentamente Que fumava muitos cigarros O texto aqui Deu um noce Não mas isto Eu não estou a perceber Porque então Para morrer lentamente Ele fuma muitos cigarros Até para morrer Parece que ele não fumava Não é? Exatamente Exatamente Eu não estou a perceber isto Isto está a me dar A volta ao cérebro Está a me dar o nó O homem não quer morrer Então pode ser que se prolongue Mais uns anitos Pois Deixa-o ir Deixa-o ir Bom vamos lá então Às primeiras bênçãos Não é cá Tem uma linda aqui Essa aqui é também Não sei quem é isso Quem espera Sempre alcança Mas pode esperar Mas pode esperar É Longe da vista Longe do coração Só se não se amar Minha boa Minha boa 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 Quem não quer ser lobo Quem não quer ser lobo Não lhe veste a pele Se não é conhecido Muito boa Quem desdenha Quer comprar A não ser A falta de dinheiro Não sei Temos muito mais para cá Só mais uma Só mais uma Só mais uma Depressa e bem Há pouco quem Que ganha pouco Olha Os provérbios Os provérbios São populares Eu acrescento Sim Eu já percebi Claro Olha É o que faz a diferença É o que faz a diferença Tem aqui um poema Muito lindo De um artista brasileiro Para não dizeres Que eu estou sempre A falar mal também Dos brasileiros Tem aqui um poema Muito bonito De um artista brasileiro Que é Cagar Uma arte tão profunda A bosta bate na água E a água bate na bunda Acho que é uma homenagem Aos brasileiros Muito bem Bem visto Foi um poema bonito Muito obrigado Foi um momento Lindo Foi um momento Lindíssimo Sem dúvida Bem olha Eu estava a dizer Então hoje vamos falar Estamos a falar De poemas e rimas Ok Manda aí as suas rimas Aquelas espetaculares Que tu sabes Sei que tens talento por isso Mas eu lembrei Tu disseste-me agora Eu lembrei Tem escatológica também Ele diz assim Por que fazes cocó fora E não fazes cocó dentro Tens a bunda torta Ou fora de centro Essa não é boa A primeira vez que te vi Montei uma vaca E fugi De saudades não aguentei Montei num burro E voltei Tamanho é boa Primeiro é por ti Olha e mensagens Pipa como é que é Já estão a mandar aí mensagens É com poemas Com mensagens bizarras Esta começa assim Bom dias Quatro golfinhos Abixanados Está tudo fixe Ou são de peniche Rima O amor É simples Era uma vez um burro Estúpido E panoleiro Tinha Advogado Chamado Bebiano Este burro Deixou a gaja Mais boa Com mais títulos E menos corrupta Do país do Sporting Isto é um exemplo De mau amor Agora nem tudo São maus exemplos Vamos falar De um bom exemplo O taqueiro de Trandeiras Ao ver o pano Com a frase I can't wait for you Ficou com ciúmes E fez uma declaração De amor ao sucateiro De Trandeiras Neste momento Estão os dois juntos Num cruzeiro gay Pelo Mediterrâneo O mesmo que o Pedro Reis Reservou no mês de agosto Para ir apanhar sol Com o lixívio Um grande abraço Do roupeiro de Trandeiras Ai eu Oh roupeiro Ai eu ando aqui A safar a pele Então olha Vê lá se tiras o paninho Que está em frente A tua casa Faz favor O paninho O paninho Tem o pano ainda lá Esticado Em frente à casa O que é que dizia O que é que dizia O pano O que é que dizia O pano Foi é boa I can't wait forever I can't wait forever Espera sentado I can't wait forever Ganda malucos Está tudo Olha Passa-lhe Avic Take me up Esta é muito boa para vocês Grande abraço Do Filipe de Faf Sim Filipe É muito boa Bom dia Tico Teco E limpinho Seu Bardameco Oh O Siabra está aí hoje O Siabra está aí hoje Milagre 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 Oh Marcela Sim Este fim de semana Salmão Num casamento Em Roquebrune Estão a ver? Vocês estão a ver? É Cota Azur Cota Azur Era só gente De Frac E senhoras De Chaplinho E tal Que puto de nojo Até pode ser chico Mas o Salmão Não vale puto Certo Quanto ao tema Bom Eu estou admirado Rimas Alquelhas É lixado para não ferir Eles ou elas Mais vale estar calado Abraços E o retorno E pronto Está dito Grande Ambrigo E o retorno Sabes porquê que o Siabra está cá hoje? Porquê? Porque eu também estou Ah Não quis me conhecer Exatamente Olha Ok Já agora Sabes se o João Siabra O verbo Sabes se o João Siabra Está mal Está mal Pedro Está mal E ele é que pode responder a isso Está totalmente Diz para com o sotaque Brasil Está totalmente Redentado Aí tu não sabes Se o João Siabra Você sabe se o João Siabra Não pergunta de novo Queres que o João Siabra? Não Não Para baixo O João Siabra Está tudo Não Eu quero antes que ele se feche Não é fácil Mas podemos tentar Podemos tentar Estão uns pontos ali assim Vamos aqui fazer uma homenagem Duas homenagens O programa é todo teu mesmo Duas homenagens Duas homenagens São dois poemas Que fazem parte De duas coletâneas De livros Uma no Brasil Outra na Venezuela Então diz assim Homenagem Efigenia Coutinho Melmonte Escritora Poetiza Mora em Balneário Camburu Brasil Efigenia Coutinho É Balneário Camburu? Uma grande mulher É não é? Faz poemas de amor Para enaltecer Seu devido valor Hum Efigenia Mulher sem igual Natural do Brasil Irmã de Portugal Do mundo dos versos E da poesia subtila Efigenia Mulher de grande valor Poeta do povo Sinfonia do amor Neste mundo novo De letras Ao seu dispor Hum Efigenia Amiga Um bom dia lhe desejo Aceite um beijo Linda rapariga Que lhe envio Especa Muito bem Obrigado É a única homenagem Que tens aí São várias Ai são várias Então me pegaste nessa homenagem Ao Queilhas E quiseres dizer Efigenia É um nome de Efigenia São dois poetas admiráveis Trocamos poesia Em livros Em sites E culturalmente falando Somos grandes amigos Muito bem Muito bem Vamos lá Mais mensagens Olá poetas Está tudo bem? Digam aí ao Paulo Isto Paulo Paulinho Não fiques tristinho Que nós achamos Todas Que és um fofinho Beijinhos das meninas Da Papiro Ao Paulo E aos meninos Da logística Da Papiro Já agora digam O que é que os meninos Da Papiro Levam na carrinha E puto Levam muita cena O que eles levam Na carrinha Não sei Não sei o que eles levam Mas eu sei o que eles são Ele é casado Safado Cachorro sem vergonha De sarantim De droga Tem droga no carro dele É um viado desgraçado ainda Pois é Boas de quatro Ou se abra Diz aí bem alto Amar sem ser amado É como limpar o cu Sem ter cagado Ó Xinxa É no piquenique Que vais assumir A tua relação Com o namorado Da Adele Ai Meu gaysola Diz o que é que ele gosta Assinado Paco Ninha Eu gosto imenso De pila Bom dia Rimas de caca O siama apareceu Milagre Puto de tema Inclusive Uma rima Foi para os lados Da várzea E perdi A minha caneta Ó reis Se por acaso Lá fores Ia vir Estrás-ia Mandem o O Spree Deve ser o Spree O Spree E o Paulo Da Telefor Trabalhar E deixarem de puçar Os dito cujos Vem do Diogo Mendes Abraço Diogo Bom dia de quatro A melhor rima para mim É aquela Em que a pessoa Diz assim Diz assim Diz assim Tens uma prima Tão boa E não a comes E eu respondo Meus amigos Quanto mais prima Mais se lhe rima Abraços LS de Viana do Castelo E mandem aí o Alexandre Da Transneiva Trabalhar Que ele anda com Uma rola do Queirasas Muito bem Que da barata Ô Pedro Prepare aí Um parabéns Para mim Por favor Prepare aí um parabéns Especial Olha Eu queria alguma prenda Bizarrésima Bizonha mesmo Bizonha? É uma prenda Daquelas Está aqui Vamos oferecer Queiras O que é que vamos Uma prenda Assim ao Queiras O que é que tu sugeres Para oferecermos Eu tenho uma prenda Para oferecer Que é o livro De prostitição Serve Qual é o poema Deixa eu ver o poema Para ver qual é o livro Isto não é furor E até não tem nexo Eu já não faço amor E só faço sexo Temos um livro De prostitição Um livro De prostitição Põe aí parabéns Para o Vitor Sol Parabéns a vocês Nesta data querida Para o livro Vitor Sol Guarda Um livro De prostitição Parabéns Agora é que vais ganhar A vida Olha Está se recuperando bem Já está com outro aspecto Colocou a banda gástrica Meteu maminhas de silicone Está mesmo lá Posso embalar Linda Posso embalar Embala 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 A Kianga Parece que sai da Kianga Um raio de sol E contando pelos dedos Um a um Com o ar Descansado em mole Os minutos nunca mais Passam pelo tempo Passam sim os motores Rum 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 Tempo Rum Rum E assim Passa pelos minutos Em relento E gelada Acende uma fogueira Para aquecer o seu corpo De morte Quando um cliente Vem pastaneja Hoje é o dia De sorte A Kianga É uma mulher É uma prostituta Mas tem coração E com coração Mais caro Bom dia Alegria De manhã Eu vou ouvir Os de quatro A ganir São divertidos Pois estão nesta manhã De verão E lá para a tarde Já tenho saudades Da sua Gandinagem Não sei se rima Mas que se lixe Um grande beijo Para esta gente Fiche Da Joana Silva Oh Joana Pedro como é que se gane Dá um ganidinho aí Sim Um ganidinho básico Bora Mas há cão ou Não sei O que é que é gane Quem gane É um cão É um cão Os gaisos Quando estou atrás das gaisas Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ganeiro Ok Então porquê Não que eu queria saber gane Qual é o som Ah o ganeiro Ganeiro é os cães gane Bom dia de quatro Ruminantes Com dois alicerces Na cabeça E lá Rimas Poemas Por favor Olha cá vai uma Oh reis Rima rima Era com a tua prima E tu se abre Na sexta No sociedade civil Quando cometeste O erro de dizer Que as pessoas Com mais dinheiro Até são as que se riem menos Os outros dois intelectuais Queiram logo em cima De ti Indiretamente Tu estiveste lá Sério Ah mas já Foi gravado ao tempo Ah já tinha sido Diz aí o que é que o ovo Kinder é Um abraço Kinder Bueno Santos Amartinho Redondo Porque os gajos atrofiaram Atrofiaram-me Sério Conta lá Contaste um puto De um soco Mas devias dar Fizeram-me a conversar Com três intelectuais E betinhos Aqueles O doutor XPTO O doutor Ringocó E o doutor Cocorocó Com aquelas ideias Laboratoriais E tu estavas a ouvir ali E estavas a pensar Já avisei que vai dar merda Vai dar merda Ainda não estava lá o repórter X Mas deu? Mas deu ou deu ou não? Não Não? Não? Olha Bom dia Bom dia Bom dia de seis Bom dia Estão todos a meter o Penis Na situação da Brasileira? Não, não estão Mas é que não estão mesmo É o que diz ou não é Diz ou não diz isso aqui Sim, confirmado Confirmado Confirmado? Não pode ser da Brasileira Pode ser Não tenho nada Olha os amigos que tu tens ali É do Pedro Só para ser dos amigos Obrigado São os três São mesmo Pedro São todos não São todos o único Pedro Só para testar Eu nem cheguei a falar Por isso Tu és o principal Até tu que olhas Porra Um abraço do Tiago de Barcelos Um abraço Tiago O João de Braga diz Bom dia Bom dia notícia O que diz lá O João de Braga Houve uma praia espanhola Chamada Pelota A Pelota Em Vera No concelho de Almeria Que bateu o recorde do Guinness Que pertencia a uma praia Da Nova Zelândia Que tinha como recorde 506 banhestas A banhos Todos nus E em Espanha bateu esse novo recorde Com 726 banhestas Erem sem pudor a banhos Todos nus Será que a Nova Zelândia Irá de novo bater um recorde Do Guinness Para superar o recorde Da praia espanhola Vamos ver Obrigado João de Braga Vamos fazer isso Vamos fazer isso Aqui em Braga Vamos todos para a praia da UF Vamos fazer aqui 935 vai paticionar O recorde do mundo Vamos te crer Mil pessoas Todas nuas Na praia da UF Vamos lá Mas tem que ser nua Como um no bolso Sim Como um no bolso Para ter mais piada Boas de 4 Desde já Bom dia Marcel Diz aí o que é que o ponto O ponto charque tem no carro O ponto charque Grande abraço para vocês Tiago de Celeirós Eu conheço o ponto charque O ponto charque Já joguei bola com ele Ele é casado Safado Cachorro sem vergonha Sarandinha É drogado Tem droga no carro dele É um viado desgraçado ainda É assim Viado desgraçado Olha Sincronizei Sincroniza Sincronizei Na Rádio 935 Às 11h16 Só para ouvir o Pedro Reis 10 Pedro Reis Antes de sincronizar Ouvi uma cadela E logo me lembrei da Marcela Obrigado E eu me perguntei Quem tem o Quem tem o correto E a resposta era O João Aberto Dona de casa Não se preocupe mais Com a sua roupa Com o lixivo E você a poupa Assinado Peixeiro assassino Peixeiro on fire Completamente Estiveste em grande Só aquela primeira parte Que era escusado Mas de resto Estiveste muito bem Foi a única parte Verdadeira mesmo Também On fire completamente E aí Estão os de 4 Como é que eles não Ah isto é gel coisa E aí estão os de 4 Como eles não há igual São só os melhores A nível mundial E a Minda E o lixivo Ainda levam-me por tabela E depois anda o Reis Sempre a poupar Delas Eu gosto de coisa E aperto-me as situações É o que está a dar Mas o que os de 4 gostam Eles não têm coragem Para falar Tânia de Santo Tirso Tânia Abra a porta a Tânia Abra a porta a Tânia Abra a porta a Tânia Bom dia se abre Bota aí o poema do Cume No Youtube Beijinho da Neuza de Braga Sou o Abílio de Fafi Ela gosta do Cume E com ele ninguém se meta Enquanto Malho Na Minda Os 4 tocam Ai coordenário A corneta A corneta O Seabra foi Ao cemitério Em cima de um Penedo Levantou-se o morto E disse Tens um Que mete medo Assinado o Abílio de Fafi Gana Bílio Gana Bílio Bom dia malto Está tudo bem? Oh Johnny Bigodes Vai trabalhar Ou ainda tem Coisa E já agora O que é que ele gosta? Pila Ouvi dizer que tem aí Um estagiário novo Pergunta-lhe se já andou Nalgum skate de rodado duplo Já andaste não? Não faço a mínima ideia Que seja Um abraço para vocês todos Vem dos skates Não Rodado duplo Acho que não Não tenho Não tenho habilidade Para isso Na próxima mensagem Bom dia Quiquinho Está tudo a escanar no Seabra? Está tudo Bem eu não sei rimar Mas digo isto do fundo do coração Vocês são a minha alegria Pois me fazem rir Sem vocês os meus dias Seriam uma escuridão Adoro dos docinhos Beijocas grandes Da Suzy Oh Suzy 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 Ele está a falar do Pedro Passos Coelho Não estou não Não estou não Não estou não Mas é uma rima bem feita Pedro Tem cabelo no cu Que faz medo E é isto? Não dá Já dá Não dá Ok Não achas que dá Sabes qual é o problema Aqui Sabes o que é? O da brasileira É que conta aqui Não é manada Não é o meu E qualquer dia Mete silicone também no cu Que é para ver se É Vou começar a pôr ali O cu à mostra Pode ser que tenha o cu Má brindica brasileira Pode ser Olha o processo Me processa parceiro Estou a ficar à voltagem Estou a ficar Fantástico Bem olha Mais mensagens Bom dia Bom dia Epa O bar da praia Está mesmo bom E o tempo ajuda Finalmente as férias Meus senhores apareçam por cá Abraços do corno de Vizela O corno de Vizela É Já foi só o bar da praia É bom aquilo não é? É muito fechado Hoje tem uma eliminatória Do concurso de Karaoke Mais uma E atenção a programação De verão do bar da praia Está demais aquilo Atenção aos sunsets Aos sábados Atenção também aos almoços Aos jantares Com pratos especialmente criados Pelo chefe João Também tem comidinhas low cost Por isso Um dia bem passado de praia Tem que ter ali O apoio do bar da praia Ok? O bar da praia Fica mesmo ao lado Do hotel Axis Na palavra do bar da praia Pai agora querias ver Uma muito profunda Está bem? É uma profunda? Sim Eu cavo Tu cavas Ele cava Nós cavamos Vós cavais Eles cavam Não é bonito Mas é profundo Muito profundo É profundo Muito profundo Bom dia a todos Bom dia Toda a composição Da Rádio 935 É o seguinte É o seguinte Sim, sim, sim O programa De quatro O Marcelo Alex a levar O João Seabra Coisa O Victor O Pedro Tudo a levar O Claudino A gente também é uma festa Boas de quatro ruminantes Também já tinha chegado Esta diz assim Bom dia de quatro A melhor rima para mim É aquela em que a pessoa diz assim Opa, tens uma prima Tão boa, tão boa Inclusive quanto mais prima Uma estrela rima Não é L.S. de Viana De Castelo Exatamente Mandem o Alexandre Também da Transneiva Também já tinha chegado Só uma chega Um grande abraço Bom dia Quidinho Está tudo Escanar o Seabra Eu não sei rimar Mas digo isto Do fundo do coração Ou seja Ai já disse esta Esta também já veio Vale só uma vez Vá, só uma vez Bom dia de quatro rimas Aqui vai uma Pedro Reis Mete o teu martelo Coisa de Marcelo José Viana Bom dia Cabeças de pilas Está tudo Poemas Que puta de tema Só conheço Só conheço E onde é que está a outra Já desapareceu Já foi Já foi Então bom dia de quatro A melhor rima para mim É aquela em que O pessoal diz assim Olha Diz assim Outra vez esta da prima Por amor de Deus Puto de tema Pelo amor da santa Calauseba Olha Diz aí ao João Souza O pilão É seguro Que vá mais lhe atrasar Trabalhar em vez de andar A coçá-los E diz aí o que é que ele gosta O que é que o João gosta O João? Sim Ele gosta imenso de pila Assinado pelo Rocco Reventabilhas Olha vocês O Célio Já leu Carlos Drummond de Andrade? Alguma coisa assim Super poeta, não é? Ele tem um poema Que é A bunda A bunda? A bunda Ou seja O cu É A bunda A bunda que engraçada Está sempre sorrindo Nunca é trágica Não importa o que vai E pela frente do corpo A bunda basta-se Existe algo mais? Talvez os seios Ora Murmura a bunda Esses garotos Ainda lhe falta muito O que estudar A bunda são duas luas Gêmeas Em rotundo meneio Anda por si Na cadência mimosa No milagre de ser Duas em uma plenamente A bunda se diverte Por ela própria E ama Na cama agita-se Montanhas evolumam-se Descem Ondas batendo Numa praia infinita Lá vai sorrindo a bunda Vai feliz Na carícia De ser E balançar Esferas harmoniosas Sobre o caos A bunda é a bunda Redunda Carlos Drummond de Andrade Drummond Drummond Está em inspiração É em inspiração É em inspiração Boas seus doudos Se a minha avó Tivesse rodas O que era? Bicicleta Era um carrinho pequeno Carlos Diz o Faria Padeiro Oh Faria Esmaia Não estás com sono? Faria Não te veste a trabalhar de noite Ou os padeiros agora Não trabalham só de noite Não trabalham só de noite Os padeiros Olá Zés Manei Já assumiram que são gays? Bom bom era o Dionísio Que queria fazer um poema e físio Diz aí ao João Seabra Para deixar de apanhar a cabra Ao Marcelo Alex Que a vida não é só sexo Ao Pedro Fininho Que tem que deixar o vinho E já agora ao lixivo e estagiário Para não escolher um tão otário Um tema otário Um tema otário Desculpa Assassinado eu E está dito Passa a música do Kuma O poema Já agora as aves somenóges As aves somenóges Vem do Lego Oh Seabra Não queres dar aqui uma situação nomeadamente? O diámetro O poema do Kuma No alto daquela serra Semeei uma roseira O mato no Kuma Arde A rosa no Kuma Cheira Quando cai a chuva grossa A água O Kuma desce O orvalho No Kuma brilha O mato No Kuma cresce Mas logo que a chuva cessa O Kuma volta a alegria Pois volta a brilhar depressa O sol que no Kuma Ardia E quando chega o verão E tudo no Kuma seca O vento Kuma limpa E o Kuma ficará careca Ao subir a linda serra Vê-se o Kuma aparecendo Mas começando a disser O Kuma se vai escondendo Quando cai a chuva fria Salpicos no Kuma caem Abelhas no Kuma picam Lagardos no Kuma saem A hora crepuscular Tudo no Kuma escurece Pirilampos no Kuma brilham A lua no Kuma aparece E quando vem o inverno A neve no Kuma cai O Kuma fica tapado E ao Kuma ninguém vai Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão O gelo do Kuma cai E todos ao Kuma vão Bravo O senhor não bate-se palma Tô fiada É justo Eu estou totalmente É justo homenagear Aqui alguns poetas É, eu acho que sim Claro Autores portugueses De língua de expressão portuguesa Isto é um poema que vem Na sequência do Dia Mundial da Poesia Está bem Luís Vaz de Camoes Antério de Quintal Carlos Quellas Ana Luís Amaral João Augusto Bastos Adolfo Casais Monteiro Márcia Roburedo Bernardinho Ribeiro Estou cheio de obede Eça de Queiroz Ângelo de Lima António Feliciano de Castilho Manuel António Pina Cala depois Eres a merda Este gajo é chato José Saramago António Bernardino de Souza e Silva Sofia de Melo Brainer Andressan Miguel Marvilha Este gajo é chato Joaquim Veloso José Almada Negreiros José Veloso Cremil de Pereira Puta ser Flor Bela Espanca Manoela Gusmão Carmindo de Carvalho António Gedeão Este gajo é chato António Celestino José Oliveiro Rosa Lubato de Faria Alice Vieira Este gajo é chato Paixão Bastos Fernanda Botelho Dário Bastos José Abílio Coelho Este gajo é chato João Lobo Antunes António Gomes Leal Fernanda Namora Altino do Tujala Saco Imbra Conceição Lima Camilo Castelo Branco Manuel António Pima Este gajo é um chato Matilde Rojas Araújo Almeida Garrete Manuel Maria Barbosa do Bocaje Carlos de Salar Olha que foda-se José Cardoso Pires Luciano Cordeiro Jacinto Lucas Pires Guerra Junqueiro Miguel Torga António Botelho Albino Bastos Paulo Coelho Eu vou matar Cunha de Leira Dela Simona Merrelho Ana Sofia Gouveia de Fonseca Pinto Adoa Coelho Fernanda Pessoa Miguel Serra Pereira Poetisa de Arosa Padre Aquilino Pereira Manuel Barbosa Bocaje Mário Quintana Domingos Manuel Souza Ferreira Sebastião da Gama Este gajo é um chato Azevedo Coutinho Alberto Caíro Efigénio Coutinho Mário Sá Carneiro Abel Poças Augusto Carneiro Adelino Sá Aquilino Ribeiro Obrigado E resta-me então O poeta do povo Chico Bento E os maiores líricos portugueses vivos Euclides Cavaco E Manuel Alegre Os poetas mais conhecidos No mundo dos poetas contemporâneos Acabou no fim Essa coisa aí pelo meio Até ficou bem Faltou uma coisa Faltou Perta-me as mãos Perta-me as mãos Muito bem Mas é uma justa O cunhado da Leira dela Eu conheço Conheço Conheço-os muitos deles O Peixão Basto Os Breno Bom dia de quatro Muitos deles vivos Eu tive o cuidado De escrever Os autores Por vezes todos Ah Ok É o nome dos poetas em poesia Acho que é uma justa homenagem Claro É muito justo É muito justo O António Lopes está aí Não O António Lopes está 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 Eu penso que sim Eu se calhar Lê outra vez Lê outra vez Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Não, não leia as queiras Eu acho que sim Repete-lá outra vez Porque eu estava aqui desatento Bom dia Um dia de quatro Acabei o meu poema Apeteceu-me cagar e caguei Em frente à estátua de D. Pedro O cabalo tomou medo Ao ver tanta porcaria A merda já sabia Calculem a altura estáis O cabalo disse ao ais O se abra não cagas mais Um abraço do Bímetro Bímetro Isso é que é uma rádio São poesias A poesia Vá ter estas palavras Desde que tem um significado E uma maneira profunda E que faça sentido Olha para o Bocajo Desde que é um xerimau Sim, o Bocajo usou Vários vocábulos Um bocado O Bocajo Olha, faz muito Bocajo Fica bem Boas pessoal marado Que só gosta de pegar engatado A 935 é uma rádio Boé de marada O pior de tudo É que há certos dias Que não apanha nada Apesar de tudo isso 935 sempre bombar Enquanto o Seabra come chouriço Para algum dinheiro ganhar Tentem ler isto a rimar Já está Um abraço Uno da Pocajo Uno És o maior Grande abraço Está tudo O Seabra Quando é que faz anos Outra vez Eu sou velho Braga joga hoje De frente ao O Leciri Vem do Miguel de Ufo Ok Miguel Olha, tem aqui um poema Dedicado às mulheres Então bora Mais ou menos engraçado Mais ou menos Diz assim Que mulher nunca teve Um sutiã meio furado Um primo meio tarado Ou um amigo meio veado Que mulher nunca apertou O pé no sapato para caber A barriga para emagrecer Ou um ursinho para não enlouquecer Que mulher nunca penou Para ter a perna depilada Para aturar uma empregada Ou para a trabalhar Menstruada Está bem Cada ator das mulheres Está muito perto da realidade Mulheres 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 Bom, temos esta Que diz assim Diz assim Esta é daquelas Espetacular Olha, não levem a mal Mas parece que o vosso convidado Passou ali no café E apanhou Oh, apanhaste estes livros No café São livros São dele Ele é o escritor Ele é o autor da obra Ele é o autor da obra Respeitinho E eles pensam que tu estás a dizer isto da cabeça Que não é Que não é teu É, primeiro porque eu conheço o Queller Há muitos anos E posso dizer que o Queller É um monstro Não Não, não, não é Vem da Marta Vem da Marta Que te manda um beijinho Eu amo muito ele Sempre perdoe ele Por tudo que ele fez comigo O que é que fizesse para a rapariga? Um beijinho para a Marta Se quiseres mandar um beijinho à Marta Também aproveitar Um beijinho, Marta Fica bem Boas férias Exatamente Boas quatro cabeças de porco sem dentes Que é ponto de tema Rimas e poemas Quem os escreve é o escritor ou o veado Pessoal, cantem os parabéns ao meu avô Ele faz hoje Ah, para o avô é fixe Eu gosto muito de avô Imaginem quantos anos faz este 86 Põe-lhe mais 14 100 e 14 Não, mais 14 dos 90 Ah, 104 104 anos 104 anos E diz que nos ouve todos os dias Lembra? 104.4, lembra? Ridículo Isso não existe Mais amados, não é? Hoje, 104 anos Que nos ouve todos os dias Passam a música Todas as gajas do planeta do Jaimão Para ele Porque ele riria muito com ela Todas as gajas do planeta Vem do Hélder do Passos do Ferreira Não pode-se passar Jaimão aqui Todo está aqui Vamos lá, Sr. António Eu não sei se será António Mas não me parece Todas as gajas do planeta? Não, espera aí Vamos É, vamos-lhe oferecer Não dá para pôr a música aqui A música não dá Mas vamos-lhe oferecer uma menina então Todas as gajas do planeta Vamos oferecer-lhe todas as gajas do planeta Todas as gajas do planeta 104 anos Tem que receber todas as gajas do planeta Mas não diz o nome Qual é que é o nome do avô? É o avô Chamamos-lhe o avô É o avô dele O avô dele Parabéns a você Nesta data querida Para o menino avô Para o menino avô Todas as gajas do planeta Ou, 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 ou quase todas Calma aí, ok? Olha, é a prenda mais inútil Que nós demos na vida Todas as gajas do planeta Eu realmente com o avô De 104 anos O que é que eu vou fazer com o avô? Olha Marcelo, deixa-me que te diga uma coisa Sabes quando é que tu chegas aos 54 anos? Nunca! Pronto, só naquela Olha, mas parabéns 104 anos é uma idade muito linda Muito bonita Mas tu estás mais próximo Muito mais próximo de lá chegar do que eu Tu ainda és Pois, mas a vantagem é que eu vou chegar É bom ver esta confiança É bom, pelo menos se tu há de morrer Nem dá por ela Não sofre Não é? É A média luz te vi Ou à média luz te vi À média luz te amei E foi à média luz Que à merda te mandei Exatamente Assinado pelo gangue dos contadores Da Póvoa de Verzim Muito obrigado, João Seabra Mas é difícil mandar alguém à média luz? Qual a diferença? Não, é Põe média luz aqui Põe a média luz Apaga a luz Põe a média luz Agora, João Seabra Manda o Pedro, por exemplo Olha, vai à merda Vai à merda É muito melhor É muito melhor Exatamente A média luz é muito melhor É muito melhor Agora com a luz acesa Deixa eu ver se tem o mesmo efeito Vai à merda Não é a mesma coisa Não é, não, não é Bom dia, seus Vítor Francesinhas Sobre o tema Eu tenho um primo Que está sempre a mandar piropos E às vezes Me gozo Só me apetece matá-lo Mata Um abraço do Brauser de Barcelos Brauser de Barcelos Diz aí o que é que o Gabi Gabri gosta Gosto imenso de fila Um abraço, está bem Bom, é pronto Olha, gosta de fila Olha, temos uma prendinha aqui Por melhor mensagem Temos aqui entradas Para verem o jogo de vôlei Portugal-Japão É na próxima segunda-feira Em Guimarães No Multiusos Ok Jogão Jogão Não sei se gostam de vôlei Vôlei é fantástico Mais um jogo para levar-me na espinha Mas está tudo O Japão São pequeninos Aquilo é praticamente Uma equipa de anões Parece que o jogo vai ser No Portugal dos Pequeninos Olha o que eles querem falar O que eles querem falar Porque é que os outros Nos julgam por julgarem Quando somos nós Que os descrevemos Ai, essa agora Agora Desce o nosso cego Os neurônios estão todos Isso de manhã não pode ser Olha, ouça os meus neurônios Na sequência Na sequência Aqui o Lichívia vai ler um poema Em homenagem à Maria da Fonte Lichívia 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 Vai ser um poema Ok É a homenagem A homenagem à nossa Maria da Fonte Lenda da Fonte Por Maria da Fonte Espera aí Eu tinha aqui uma música espetacular Tem que ser Tem que ser Tem que ser uma musiquinha Não tem o hino da Maria da Fonte É a lenda da Fonte Por Maria da Fonte A lenda É uma adaptação Deixa eu ver o tamanho disso Vira aqui para mim Deixa eu ver isso Ok, eu vou à casa de mãe Já É, ó Marcelo Ó Marcelo Espera aí Claro que estou a brincar Eu quero ver com muita atenção isso Porque é uma coisa que me interessa É claro Ok, vamos lá então Está tudo a posto Está tudo a posto Vá lá Pedro Dá-lhe Dá-lhe Pedro Maria da Fonte Nascida e Criada Num fontanário Em Fonte Arcada A lenda é antiga Mas há quem a conte Que descia o mundo Uma rapariga Chamada Maria da Fonte Para beber naquela fonte Onde foi nascida E aquela hora por ela marcada Juntou multidões de paus Foices Roçadoras Chuços Forquilhas E inchadas O povo na encruzilhada Esperava a Maria Seguiam dois bens juntos Ao longo da estrada Para matar o regidor E os gentes dos cabrais Para deixar registada A fonte sagrada Onde tiveram nascido Lutaram àquela hora marcada Puseram o governo fora Com a revolução E quando tudo acabou Um certo dia Como era esperado Maria desapareceu Na encruzilhada Mas veio mais à fonte Seus olhos divinos Para sempre Fechou Mas somente às vistas do povo A aldeia falou Tocaram os sinos E a Maria voou E aquela hora Por ela marcada Juntou multidões Na encruzilhada Mas ao Santo Deus Escureceram-se os céus Fugiu a valdade E diz-se na encruzilhada Que Maria da Fonte Fugiu desesperada E o fontanário Vai ter saudade Tem piada Esta balada Esperava Muito bem Bravo Bravo Acabou mesmo no fim É por João Carlos Veloso Gonçalves Queiras Terra das Marias da Fonte Ou fontanário História com histórias 2010 Estou emocionado É uma adaptação Mas não consigo É uma adaptação Da lenda da fonte Este O meu nome é Dioniso Queria fazer um poema e físio Ou então um provérbio Os pinheiros não têm culpa De teres nascido Com os pés tortos Abraços Chivas São Malicão Só uma mané Deem-me um tiro na cabeça E eu traria outra coisa também Só mais uma coisa Faz uma hidratação Nesse cabelo A gente não pode falar Sem ter provas concretas Das situações Portanto Não me vou pronunciar Em relação a situações Dessa natureza Não venha com palhaçada Querer me fabricar Venha aqui Através de documento E prove Isso Prova Prova não é só Papapapá Mas isso foi verdade Assim eu penso Que a lenda da Maria da Fonte Apenas foi descrita É só uma lenda Ou aconteceu mesmo Eu penso que foi uma lenda Foi descrita É? Penso que sim Sou como São Tomé Ver para crer Pois bem Já foi O Célhas Já dizia Deitar cedo E cedo irguer Dá saúde E faz crescer E não há gandulos Ah, pois é Pois é Essa não há gandulos É tal prazo Que o acrescenta Que acrescenta É preciso que O nosso auditório perceba Porque não Faltava alguma coisa, não é? Faltava alguma coisa ali E é o controverso Foste lá E pumba Pumba Fui a Cobilhão Recolher hortelã O que achaste desta rima? Hã? Hã? Bom dia De quatro Manda o anjo de Lustosa Mas é trabalhar E diz o que é que ele gosta Vem do Miguel Camionista De Lustosa Que trabalha na Ambi Sousa Boas rimas Cá vai O sexo é uma ilusão Mas contigo Até no chão Como da primeira vez Não há explicação Ao menos fica a satisfação Vem do Tubarão Ganda Tubarão Ganda Tubarão Momentos de tensão Oh que caro E o que eu tenho para te revelar Sim É que eu me prostituía Calma Calma Você não sabe porquê Porquê? Eu me prostituía Para comer cheeseburger Ganda Tubarão Às 11h46 Ah Que música é que estava a passar aí Do fundo 11h46 É isso que sim Lá para cima Oh Marcelo Major Lazer Música nova Chama-se Watch Out For This Watch Out For This Major Lazer Música nova Ok Dizem que a prostituição É a profissão mais antiga do mundo Sim Dizem Eu não acredito Porquê? Porque Há outra mais antiga Não, não é isso Assim, eletricistas Porque a prostituição É paga Antigamente não havia dinheiro Ah, mas pagava com uma galinha O gajo ia com uma galinha debaixo do braço Exatamente Ou acostumado Pagava acostumado Olha, mas a mais antiga do mundo É eletricista, né? Quando Deus diz E fez-se luz, né? Não? Oh Marcelo É pós-Brasil E eles acreditam nisto Não, não Mas espera um pouquinho só Nomeadamente Ok, explica lá Tu vais editar um livro Ou editaste um livro Que se chama Prostituta É isso? Pelo que eu entendi Sim Fala-me lá Eu vou começar Já que me deste a oportunidade Podemos oferecer hoje aqui Um livro do eixo Se alguém aparecer aqui no estúdio Não era? Era engraçado Há uma hora Não, mas uma hora Temos que fechar Há uma hora Mas siga, mas siga Siga, gente Deixa-me só citar os meus livros Mas esse livro Prostituta Já foi editado Ou vai ser editado? Vai ser editado Mas o título é Prostituta? E são o que? Verso prima sobre... Prostitutas Amor Sexo Ou contacto físico Deus me dê paciência É o tal livro Aí depois isso fala É o tal livro Que causa tabu Para aqueles que criticam sem ler Pois É porque muita gente fala Não, um livro com esse título Pode cair mal Onde persiste O calão Das palavras sujas E menos usuais Na aprendizagem Porque na vida Elas são frequentes Sim, sim É o livro que relata Casos insólitos Marriais Desde a prostituição Ao tráfico de pessoas Ao perigo da internet Ou na internet A pedofilia A discriminação racial A droga O álcool Etc É que faço poemas Sobre isso tudo? Sim É um livro Onde eu Escrevi Ou descrevi Sentimentos Coisas que tenho conhecimento Conversei Com gays Com prostitutas Foste para o terreno Foi para o terreno Aqui em Portugal É sim Este livro nasceu Exatamente De um tema jornalístico Braga Indiferente Do Zurique Prostituição Está em saldo Prostituição em saldo? Sim E quer dizer o que é com isso? Pague uma ou duas Eu não quero Que ninguém fique chateado Que interpreta isto mal Mas nós sabemos que Hoje Os nossos filhos Ou quem tem filhos a estudarem Dá uma certa verba Que realmente não chega Para os vícios Mal chega para os estudos Mas não chega para tabaco Para álcool Para roupas de marca Para drogas inclusive E prostituição também E prostituição Sim Mas a prostituição Vem nessa sequência Muitos jovens Prostituem-se Não como Prostitutos Ou prostitutas Mas à medida Da necessidade E nasceu daí A polémica Onde eu tive Várias respostas E começaram Nos sites Nas redes sociais Inclusive No Brasil E por um jornalista Brasileiro Na Suíça Ok Mas diz uma coisa Editar um livro Com esse tema No meio pequeno Tu deves ter Recebido aqui Críticas Algumas portas Se fecharam Não é? Sim Por falso moralismo Sim O tal livro Prostituição O tal livro Que causa tabu Está a ser censurado Mas hoje em dia Ainda causa tabu Isso Está a ser censurado Isso é muito grave O que é censurado? Quando tantas e tantas Vezes me debato Contra o Lápis Azul E o que mais me impressiona É a crítica Antes de ser crítica Exatamente Para fácil Entender A crítica Antes de ser crítica A crítica Antes de ser crítica Eu atingi Cheguei lá Por outro lado Nós adultos Não tivemos Educação sexual Na escola Enquanto que Os nossos filhos Tiveram A nossa educação sexual Foi da rua E um livro É verdadeiramente sério Este livro É um livro Com sentimentos E muito sério E é compreendido Pelos mais novos Sem tabu E digo afirmativamente Que Quem tem maldade São os adultos Porque Não têm Informação Educacional E sexual Na escola Ou não tiveram E que consiste Em criticarem E não aceitarem Mais ou menos isto É Mas é Mas é Incrível O que eu te disse No meio pequeno O título Não deveria acontecer Porque eu não sei Porque censura Quer dizer O calão O calão Existe logo no início Do livro O carlão O carlão O namorado Pedro O calão O calão São as palavras Que nós usamos Entre amigos Ah sim Dou o exemplo Em vez de dizermos Prostituta Dizemos puta Não pode Não pode dizer Mas tem que dizer Mas tem que dizer Não pode dizer isso É Exatamente o calão Que existe no livro Dei um exemplo Diria muitos A segurança Não diz Mas vou ter que repetir Não vai ter Não 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 Eu mudo Não Podes dizer Eu mudo É assim Ele mudo Diz uma prostituta Que frente De um médico Ou de um advogado Diz que é prostituta Na sociedade Ela diz que é puta Eu não vou ter Nada É assim Há crianças Ouvir isso Não interessa Bom dia Cantem os parabéns ao Fábio Araújo Ao Fábio Araújo Vamos lá Os parabéns ao Fábio Araújo Vai levar um livro do que é Vamos oferecer o livro da prostituição É isso Bora lá É exatamente isso Parabéns a vocês Nesta data querida Para o Fábio Araújo O livro da prostituição do que é Do que é Leia, leia, leia Bom dia, bom dia pessoal Eu gosto muito de vos ouvir Vocês são demais Um beijinho para os dois Não, para os cinco hoje Passem o meu número Eu gostaria de fazer novos amigos É verdade Beijinhos da Conceição Conceição Beijinhos grandes Para ti A Conceição podia fazer amizade com o Pedro Só que tem cuidado Porque o Pedro Tem cabelo no cu Que faz medo É verdade Este gajo é invejoso Não pode ver ninguém assim Com bom aspecto Com cabelo Bom dia, bom dia Bom dia aí malucos Mandai aí um abraço Aos distribuidores De Eugénia Lopes De Viana do Castelo Um abraço E ao pessoal do escritório De João Meira Ao pessoal do escritório Eu sei o que eles gostam Eu gosto imenso de pila Gosto, eu gosto Isso é um calão É um calão Não, é um calão Não, é um calão No mundo que pode se parecer isso A diferença entre calão e pila É a Minda É verdade É a Minda Deixa eu me batendo o vidro Ela está mesmo aí Olha para aquilo Ela está baixada ali A limpar o chão Com aquela gay E o fator da lia Ó, Minda Anda calma aqui Faz chau Abre a porta Entra, entra Entra Bom dia Tá tudo bem Então o que é que se passa aqui Minda bom dia Esse aqui é o que? Ele é o nosso escritor Um super famoso Conhecido Ah, o que é que é isso? É? É boi Eu gosto muito de poesia Olha, dizem que ele é um grande poeta Não, um grande poeta é o Mangalá Ah, é o Mangalá E eu até fiz um poema ao Mangalá Sério? O meu grande amor é o meu lindo Mangalá Porque tem uma grande gaita e é que em mim está lá Ó, Aquelhas Já conhecias esta Sabes quem é esta Minda, não? A Minda Conhecia hoje pela primeira vez É bonita, não é? É bonita É gira, é gira Ela disse que ia ser a minha fã Eu posso dar Sou fã, então não sei Eu gosto de poemas Olha, ó Aquelhas Mas cuidado Eu vou-te dar a conhecer Mais ou por menor Quem é que é a Minda Essa Minda é uma bocada Aí está ela De que cores é pintada a Minda? É malhada É malhada Só que ela vem vestida hoje É que uma vaca suíça É turina Sabe porquê que a vaca suíça é pintada de várias cores? Não Porque é o animal mais triste do mundo Ah, é? É E o autor pintou a vaca de várias cores para ela ser mais alegre Ah, não é verdade não Porque eu conheço uma vaca que ri Ah, é que as coisas estão a rir-se Oh, Minda, olha Diz-me uma coisa Diga Hoje estamos a falar de rimas e poemas Eu gosto muito de rima Eu gosto que me arrimem É? Dá uma rimada assim? Ah, eu gosto de ser arrimada Eu não vou arrimar dela Ai, que bom E o que é que vocês querem saber? Olha, nós temos muitas perguntas aqui Muitas, então E eu não tenho nenhuma Se você já namorou algum poeta? Já namorei poeta Eles são bons só de língua mesmo? Não, é bom Também são bons de língua Que não é mau E depois, pronto Quando dão uma Não dão quatro Porque aquilo é as quadras Ah, quatro de língua É, conforme fora E eu gosto muito E é pior a emenda do que o soneto? É, não Não sei Eu, uma vez, agora Eu com sonetos Eu não gosto muito Não Aqueles que parecem logo a dormir Não gosto Eu gosto daqueles que ficam acordados ali Com a pena e risto A pena E escrevem Ali Eu gostava de Andar assim como O Interessante o negócio de quadrinhos Você gosta de um texto assim Não é? Eu gosto É por isso que eu gostava De andar com o camoense Ah Primeiro porque o camoense rima com Camoense Está bom Caminhões Agora não corre nada Ainda bem Com o caminhão E depois ele escreveu Os Lusíadas Que tinha dez cantos Ora bem Se tem dez cantos Tem vinte paredes E vai estar a levar Quanto as paredes todas Luís Luís Vaz de Camoense Tinha um carro sem traboens Ah tinha nada Foi por um monte abaixo e Porra o luz Ai eu acho que não faço ideia Que eu não ia lá Não É uma rima difícil O Calhas é que ia lá e viu E o carro sem traboens Que era por ali Vais foram os trambolhões Quando o Calhas acabou Olhou e tinha ali Pendurado os Os cordões Os tomates Os cordões Era o que era O que é que vocês querem saber mais Quanto é que virem embora Eu tenho muito o que fazer Era essas situações Nomeadamente de rimas Como é que Gosto muito Já disse Gosto de poetas O Calhas depois ali vai me dar uma rima Uma rima dele Uma rima dele Vai ao Calhas Olhando para o Calhas Você acha que ele é bom de rima? Não sei Não Não é? Não Não Ele diz que não Ele é bom para comparecer a debates? Não sei Você é de debate bem Ele comparece mesmo ali Não Você é no Não Até está ali ou não? Você é Gosto do diálogo Gosto do diálogo Está bem? Olha Pelo menos falha Calhou mal Porque a minha máquina avariou E assim Está fora de hipótese a entrevista Pois é Está com a máquina avariada Não quero Não tem microfone Está Ok Depois vai ali atrás Fica ali de joelhos a falar para mim Para o homem E a gente Respeito para o nosso convidado Minda Vai lá Vai Olha Minda Muito obrigado Hoje foi uma participação decente Olha gostei Foi Muito bem E olha parabéns também Pelo vestidinho cor de rosa Está muito bonitinho Um pouco curto demais para trabalhar O poema do Bocage Olha eu vou-me embora Antes que comecem Que comece Bocage É verdade Traz um café quando puder Ó Minda Escuta este poema Minda é para ti este poema Bocage De onde vés E para onde vais Eu venho do café Nicolás E vou para outro mundo Se me disparam minhas pistolas Iá O Bocage era O Bocage era O Bocage era Os grandes que fazia E o Bocage Era O Bocage era Bom dia quatro sapos gordos Rimas Então cá vai Meio leitão a cantar Um dia Em casa Fiz um embrulho Mandei para a rua A ceninha endureceu Passou um carro Fora um paneu Que puta de ordinaria Carro velho Uma senhora levava o filhote ao colo E com a mama de fora Dizia Mama Se não dou ao gato Não dizia MAMA Dizia para o filho Mama se não dou ao gato Mama se não dou ao gato O militar que ia passar E ouviu aquilo Começa Miau Miau O marido Que ia um pouco atrás Tira a coisa de fora E começa Paulo Castelhano Ô Paulo, boa, boa, boa Olá, bom dia, minhas rimas Está tudo aí a espetar as letras no Seabra? Está tudo, inclusive Nomeadamente, inclusive Aqui vai a minha rima Os de quatro têm muito dinheiro Porque gostam de coisas estranhas Tal como levar nas estranhas Do begueiro Diga aí o que é que o Seabra gosta E o que é que ele é Abraços por trás dos pantabeados Gosta mesmo de pila, gosta imenso de pila Já dizem isso com essa naturalidade toda Ai meu Deus Olha, David Gonçalves De Norwich, na Inglaterra, diz olá de quatro, bom dia Está tudo a falar em verso? Está, mais ou menos, é possível Olha, preparei aqui algumas quadras rápidas Para vocês, cá vai Temos o Marcel Alex, você é um colega e tanto Ele veio do Brasil, do outro lado do Atlântico Ah, tá bem Temos também o Pedro Reis, que chuta a bola Para os pinheiros, está sempre bem disposto E é um gajo porreiro Gostou? Leva para casa Temos ainda o Seabra Mas me valia estar calado Quando se larga no estúdio, deixa tudo intoxicado Ah, é verdade E por fim o Vitor Sou, DJ internacional Já tocou nas melhores discotecas deste nosso Portugal Os de quatro são espetáculo, até parece magia É um programa bom para ouvir, quer de noite, quer de dia Grande abraço para vocês, vocês são demais O David Gonçalves de Norwich, na Inglaterra Obrigado, David, um grande abraço Olha, o Nando Novaes, deixa aqui no Face Olá povo, ora aqui vai Vão dois amigos pela rua acima e diz um para o outro Epá, vamos dizer coisas que rimem Vamos, vamos, diz o outro Ora, eu ia pela rua acima quando comia a tua prima Rima, rima, diz o outro Sim, senhor Closiba Agora eu, agora eu, agora eu Eu ia pela rua acima quando comia a tua prima Epá, isso não rima E diz ele, pois não, mas é verdade Closiba Mas comi comi Um abraço por trás do Nando Novaes Nando, grande abraço, fica bem Bom, depois temos esta que diz assim Aqui vai até uma quadra poema Num mundo tão perfeito, todos sabem Que não podem sair Às mulheres com um bom peito E aos homens Atrás do Ozeba Ó Miguel D'Adolfo, vai para a cama Ó Miguel Não dá, não dá Ó Miguel Ai meu Deus, que ordem a nariz Não dá, não dá, não dá Bom O Brasileiro não mede O Brasileiro não mede Foi passar a férias a Viana do Castelo Numa viela estavam aos beijinhos O Seabra e o Marcelo A Bíblia do Fave Não rimou, mas é verdade Entendi Não rimou, mas é verdade Bons de quatro Quanto ao tema Lembrei-me agora de um verso Fiz um verso lá na escola E toda a gente se riu Se a professora não gostar Que vá para a pura Que vá para o Brasil Está lá o papo Que nomeadamente Coet Nomeadamente Que boa esta também Decídio, diz lá Diz lá O nosso autor hoje quer fazer uma homenagem à sua terra Sobre dele da Globo Ok, muito bem Este poema foi uma homenagem a mim Que eu reenvio ao meu povo Aquele povo que gosta de mim Ok Posso começar? Podes começar? Vai Um, dois, três, quatro Cinco Cinco Ao Sobre dele da Goma No belo Minho Vistoso Pertence-se à Vila e Conselho Da linda pova Linhosa Terra da Maria da Fonte Que a Revolução ergueu Até Dom Afonso Henriques No Castelo a Mãe prendeu Tens belos hotéis rurais E tudo o mais se sabe E as praias fluviais Dos rios Cava de Ave Desde a Serra da Cabreira À Barragem das Anturinhas Até a Serra de Marouço Onde pastam as cabrinhas Ai, as cabrinhas As terra de gente humilde Honesta e trabalhadora Desde Muito desta cultura Espalhada pelo mundo fora Este gajo é um chato, pai Da filigrama de primeira Ao artesanato em ouro Nesta região turística De Portugal És um tesouro Cala-te com essa merda Também terra de poetas Pelo mundo conhecidos Os teus valores podes querer Nunca serão esquecidos Deus me dê paciência Chico Bento Pota do Povo Está bem Está bem Chico Bento Está bem Muito bom Homenagem bem-mecedida A essa freguesia Da Póvoa de Lanhoso Que é Sobradelo da Gordela E cá na cheante Do Conselho da Póvoa de Lanhoso O nome é que eu não sei Sabe de onde surge o nome Sobradelo da Goma Não Isso é que não temos Isso vai ser qualquer dia Um livro sobre os nomes Sobre os locais Como é que surgiram Por que os nomes estão Sui generis Sobradelo da Goma Já existe um livro Escrito por Padre Aquilino Pereira Eu penso que foi a pessoa Que desenvolveu mais A teoria Ou a história De Sobradelo da Goma Porque viveu lá 50 anos Uau Como parque da freguesia E escreveu um livro Lindíssimo Que eu gosto muito Ok No fim De lhe cortar O cabelo Diz o barbeiro Para o Pedro Para o Secoelho Que tal Então Gosta assim Clousei bem Ele diz Gosto mas Acho que tenho Orelha esquerda Mais pequena Clousei bem Diz o Paulo Costiano Monte Moro Oh Paulo Estás a querer dizer Que o nosso primeiro-ministro Tem as orelhas grandes Bom dia 4 Obrigado Siabra Por silenciar-se Esse iluminado Abraço H2O H2O Quem é o H2O? O Águas É o Águas É o Águas É o H2O Sabiam quem rima Sem querer É amado sem saber? Pois é É verdade Oh Minda Tu dava Zé Para ir para o Mercado Abulhou Clousei bem Oh Oh O Queilhas O Senhor Disse que fumava Disse que fumava Do Senhor Que disse que fumava Estás a ver? Pois não tem pressa Que não tem pressa De morrer Porque no maço De tabaco Diz Fumar mata lentamente Diz o Iurtur Exato É isso É isto agora Sim sim Eu sabia Olha eu tenho que uma das piores rimas de sempre Ela diz assim Você gosta de mim? Eu acho Você gosta de mim? Eu acho Então prove aí meu bem Chupe o meu braço Ah muito bom Essa é horrível Como é pessoal Esta é para o Siabra Ele que se abre Que vem aí o pé de cabra Ah O braço do Erraba se abre Epa Bom dia de quatro Está tudo em cima Vocês são os poetas Credo Pacamedo Closio Vocês são Olha são demais Digam Quem é o Renato Negrão E o que ele gosta Grande abraço O Marcelo conhece o Renato Negrão O Renato Eu conheço bem o Renato Estudou comigo Ele é casado Safado Cachorro sem vergonha De sarantim De droga Tem droga no carro dele É um veado desgraçado ainda Já vi que ele traiu o Marcelo Olá gente boa Bom dia Bom dia Querem um poema? Quero Então aqui vai Manda O Cristiano chega bem cedo Para começar a trabalhar Deve ser Ó Cristiano Chega bem cedo Para começar a trabalhar Digitaliza muitas capas Para pôr a Rosa e a Daniela a suar Um beijinho das suas meninas de laranja Muito bem Capricharam meninas Esse é muito fixe Olha Subi num pé de couve Para ver-te passar Como não passaste Desci do pé de couve Olha boa Essa é fixe Boas gay sexys Mandem um abraço Para o pessoal da Eugénia Lopes Viana do Castelo E digam aí do que é que gosta O Joãozinho Oi Joãozinho Eu gosto imenso de fila É isso mesmo Mentira A profissão mais antiga do mundo É ser mentiroso Queilhas Mentiroso Pois a cobra mentiu A cobra mentiu à mulher A mulher mentiu ao homem A mulher mentiu ao homem O homem a Deus E por aí fora Até chegarmos aos políticos Vem do tubarão Olha mas ainda mais antigo Que isso é os vegetarianos Então Porque ela comeu a maçã Não é? O Adão Ele queria comer a pequena E acho que a mãe Deve dizer Não, não, não Toma a maçãzinha Vamos deixar o nosso público A pensar Vamos Então vou ler aqui Umas metáforas Do livro Inspiração do Compositor O mundo pode ser uma bola Que gira 24 horas por dia E que nos põe a cabeça A andar à roda de incertezas O mundo pode ser uma bola Que acaba onde começa O mundo pode ser um computador Que calcula E através da internet Põe em sintonia todo mundo Deus me dê paciência O mundo que você conhece É o nosso mundo Pode ser o que você quiser E esteja no imaginário É isso É muita coisa É muita coisa Muito bem Mais uma Muito bem Bom dia seus Seguem belros Esta é a minha estreia A participar no programa Então é a Virgem Não, espera aí Era, era a Virgem Cadê? Oh, dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, dá-me, dá-me Assim sendo Aqui vai um poema Cheio de sentimento O lixo 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 eu ouviu Não precisa de pauzinho No rabiosque Porque no meu Já tu coisas Ele ficou Ficou com isto na cabeça Não é na cabeça Ele ficou com pauzinho Pedro, meu companheiro O que a Marcela gosta É levar Oh, está o que é que? O que é que é que é que é Levar o Pedro no barbeiro Para o tudo Levar o Pedro no barbeiro Para o tudo Gosto Quando ele vai cortar o cabelo O senhor que leva É meu amigo Mas notícias O Luís Gabones Está de Coisa Está mal da barriga Quem o acode Foi de comer Muito salmão Assinado pelo peixeiro assassino A gente colhe o que planta Depois come o que colheu Depois O que comeu E tudo mais vai para a fossa Fim Isto é poesia Do Ederson Barbosa Boas de quatro Está tudo O amor Está no coração E também sobe A tensão E o tesão Oh, se abre Está tudo Inclusive Anderson Parcido Só naquela Abraços por trás Do 207FT Só naquela Cada abraço O Eliseu da Costa Diz assim Lá vem a lua Saindo redonda Como uma bola Se você não quer Casar comigo Por que matou O meu porco? Essa é Aquilo Para atingir Esse nível Para atingir Esse nível De raciocínio Um dia Quando eu morrer É dar a vez Uma criança Nascer No livro Da criança Muito bonito Eu tenho uma também Sobre isso Eu amo a vida Se um dia eu parar De viver Eu morro E eu tenho outra Também Que mandaram-me agora Mesmo Que eu vou ler Que diz o seguinte Bom dia Senhor Toulos O que é que gosta O João de Barcelos Um grande beijo no cu Estou cansado De estar cansado Porque estar cansado É cansativo Essa também é boa Essa também é profunda É muito profunda Só resumindo Estou cansado Chega Chega Ponto Casei E Goizo Fiquei De pego Goizo Enjoei E me divorciei E à vida voltei Diz a Anitta Que não é bonita Anitta Estou a brincar Um beijinho grande O Queilhas O senhor Disse que fumava Outra vez Olá gente Bom dia Querem um poema Então aqui vai Oh Cristiano Chega a cedo Para começar até outra vez Cantem os parabéns ao João França Diz aqui o Tubarão Vamos lá cantar os parabéns ao João França Ao João França E o que é que vamos cantar Vamos oferecer aliás João França Deixa eu ver Não sei se eu tenho alguma coisa aqui na minha caixa Deixa eu ver o que eu tenho aqui Temos um tamanduá morto O que é? Um quem? Um tamanduá O que é? Você não sabe o que é um tamanduá? Isso Os tamanduás Dá-se na Páscoa Não é? Os tamanduás 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 Tamanduá é um bicho que come formiga Eu não gosto Isso é bom para comer Então pode-se dar um Não, não é Não é nada disso Os tamendoins Já vi que vocês não conhecem Bom, então vamos oferecer um ornitorrinco da Amazônia Vocês sabem que é um ornitorrinco Pelo amor de Deus Sim, sim, um ornitorrinco da Amazônia Mas na Amazônia não há ornitorrinco Está bem E um boto cor-de-rosa Um boto vocês sabem que é um boto Sei, um boto Burboto Até sei o que é um burboto Sei lá, é o que eu tenho aqui na minha caixa Deixa eu ver o que eu tenho mais Um testículo de coelho Serve? Sim, tu tens essas cenas na tua caixa Um bafo de cebola Um peidinho de alfarroba Oh, que nojo Um catarrover Oh, Marcel Por amor de Deus Um espirro frenético Pode ser, um espirro frenético Parabéns a você Nesta data querida Oh, menino João França O espirro frenético Ok, lhes, ajuda-nos aí Dá um espirro frenético Como que seria um espirro frenético? Ah, sim Ok, sentindo Ah, boa Agora ficamos todos constipados O Papa chegou ao Rio de Janeiro É verdade É o que é? É pá Repete-lá outra vez Porque eu estava aqui desatento Eu quero estar atento a essa situação Ah Na hora, o Papa chegou ao Rio de Janeiro Ah, ok Chegou O Papa chegou ao Rio de Janeiro Mas isso foi ontem Mas não se molhou Já foi ontem, ok É, mas não se molhou Não, não se molhou Não se molhou Olha, olha esta inspiração Do nosso amigo Queilhas Ah, dá isto A poesia é lira Lira? É musas É poema É charme É harmonia É inspiração Ah É estro É isso Ah, que delícia É poesia Ah A poesia é uma forma de vida Ah De nos expressarmos E de vivermos E de vivermos e sentirmos tudo o que nos rodeia E que esteja ao nosso E diga o que é que o Leonardo gosta imenso Abraço Quem é o Leonardo? Eu sei quem é o Leonardo Ah, esse aí já é o Catiço Já é o Sete Pernes Já é o Trombadinha É uma partida Queilhas 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 Poeta pensador Faz versos do coração E dá-os com amor Ê Para vocês Bravo, bravo Para vocês que me apoiam sempre Bravo Bravo Bravíssimo Muito bem Vamos brincar com isso Vamos brincar com isso Bravíssimo, bravíssimo Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Aí vem o que eles diz A não ser a seca Água seca? Porque eu nunca vi água em pó Ah, eu já vi Foi no deserto E tu usas a água seca Para matar a sede Põe o pauzinho No book bebe ter-se copos de água E para lavar os pés Sem os molhados No deserto No deserto Havia um senhor perdido Sim E passa lá um senhor Com água Em cima de um camelo A vender água Não é? E a água Custava um euro e dez Mas o homem estava a ser Perdido no deserto Passa um homem a vender água Com um camelo Está tudo bem Ok, vá No deserto existe camelo A história é tua Depois lá O camelo te quiseres Ok O indivíduo estava lá Perdido no deserto Certo? E tinha um euro no bolso Mas a água Custava um euro e dez O sujeito Não lhe vendeu a água Filha da mãe Não Motherfucker E o tipo acabou Por morrer de sede Ai Grande E escusado Sabe porquê? Porquê? Porque todos os cêntimos Que ele encontrava Ou tinha Que lhe dava um troco Deitava fora Fazia-lhe falta Morreu de sede Morreu de sede Isso é uma lição de vida Isso é uma lição de vida, não? Isto não é uma questão de tentativas É mesmo É uma grande metáfora Tu não tens jeito para isto Não há nada a fazer Isso Atenção Hoje no almoço Não há gorjeta para ninguém Que esse troquinho Se ficou na mesa Acabou Isso é uma lição de vida Vai que houve todo o desenho Vai que aparecem alguém Mandam as moedas pretas fora Quer dizer que passa um homem De um camelo Vai que aparece alguém Montado no pedro As pequenas Os cêntimos O euro cêntimos Não é verdade? Os euro centos É verdade É verdade Se lhe falta fácil Um cêntimo Isso nem tinha liga Faltavam-lhe dez cêntimos Foi os dez cêntimos Que ele deitou fora Morreu de sede Oh Marcelo Vou falar que te digo Vai te encher de moscas Tá não Meio Não tens o menor talento Para cantar Não tem nada talento Nada Não é nada Bom dia Cigarmos em Rabadores de cabritas E velhinhas Mandem-lhe um beijinho Ao Caetano da Fastio Que tem a mania Que come muitas gaijas Mas só apanha no coiso Ah é? Ah, fiquem bem feios Para eles Eu tenho uma cena aqui É o cachorrinho Que pega bem mais mulher Do que você Pega-se Bom dia Bom dia De quatro Poesia Então lá vai Diz o poeta Com a sua poesia bruta A Prousti É filha da vida E a vida é filha da Prousti Abraços do Carlos Alves Carlos tive que mudar aqui Estava muito ordinária Olá bisontes Aí vai a rima O pardelho bebe água A coruja bebe azeite O teu belo passarinho Come carne e bebe leite Cantem-lhe os parabéns Ao Pereira da Torresti E oferecem-lhe um vibrador Tamanho Mangala Aclusivo Assinado pelo Nelson É que nem é Tarde nem é cedo É já É já É já Agora é já Dá-lhe aí Marcelo Alves Já é já Parabéns a vocês Nesta data que é A menino Pereira da Torresti É um vibrador Do tamanho do Mangala Ó desgraçado Olha Basta ter que tirar Em umas férias Durante uns dias Não mais consigo Um dozeiro digo eu Olá gente Bom dia Bom dia Querem um poema? Quero Não Então eu não dou este Boas seus malucos Que a puta tema O salmão no casamento Estava a ser comido pelo brasileiro Enquanto no campo O Pedro mandava a bola Para cima de um pinheiro Abraço do Ponga Ponga Por que que a mulher suíça Gosta de caniche? Não sei É para lamber a perna A perna É para lamber a perna Susto Agora tu não visse Que abres a boca Aqueles eu estou aqui Com o coração na mão Depois da Não Não pode Olha Essa aqui serve Para o chefe João Do Bar da Praia Com muitos cozinheiros Queima-se a comida Não é isso que é um Não é um provérbio popular Com muitos cozinheiros Queima-se a comida E ele inclui Por estarem na treta Pois Estão na treta Estraem-se Estraem-se Já pensou? Um esquecem o dedo na panela Já pensou se eu cozinho Comer o dedo lá dentro? É verdade Comemos mal de porco Este é o dedo na panela Quarto duplo significa Quarto duplo significa Duas pessoas poderem ficar Pelo preço de uma Que tem de pagar o dobro Se estiver sozinha Juliana Quero estar atento a esta situação Como é que é? Quarto duplo significa Duas pessoas podem ficar Pelo preço de uma Sim É um quarto duplo Ou seja Só pagas por um Dobro se estiver sozinha Mas por que é que ela está a dizer isso? Se estiver sozinha Tipo estás sozinho Estás a pagar na mesma Quarto Estás a pagar na mesma Quarto Diga-me ao Siabra Que acabou de ganhar Um big chourição Para meter no bujão Prémio a levantar No CP Carnes de Tadinho Dedica uma música cá ao pessoal Ora bem Uma música para o pessoal CP Carnes é carne porreira Carne porreira Oi da 4 Aqui vai uma rima Da minha autoria Quem me der a ser uma flor Para no teu jardim nascer E ver-te meu amor Todos os dias ao amanhecer Vocês são o máximo Continuem Morena Morena Um beijinho grande Grande inspiração Parabéns Boas chouriços de lata Está toda a testar o baldo ao Siabra A comer o badum à gorda Que quer Este já ia dizer Não, não, não Que puto de tema Opa Passem a música do calceteiro Abraços do Miguel das Motosserras Miguel, grande abraço Agora não é possível Já estamos aqui apertados Em termos de tempo Mas se nos lembrares amanhã Fica para amanhã Provérbios populares Incrementados pelo Keyless O provérbio popular diz assim Amigo verdadeiro Vale mais que dinheiro Já ouviram isso, não é? Sim E ele completa A não ser que se esqueça Sim Lojo da vista Lojo do coração Mas nada Bem, muito bem Muito bem Boas quatro Quando ouvi a primeira vez Esse provérbio Diz-se que faltava alguma coisa Chegou Aquelas e Pumba Atirei um limão Já gostei do dito Que sou o único Atirei um limão Rolando E a tua casa parou Agora fiquei pensando Será que a filha Se casou Ou então a mim ainda Parece uma sereia Metade mulher A metade sereia Baleia Baleia Um abraço do São Martinho São Martinho Grande abraço Depois esta diz Boas de quatro O programa acabar Eu sem rimas Para vos dar O Seabra Estás pronto Para eu te Grande abraço E mandem aí o pessoal Da Petro Pneus Trabalhar Vem do TTSP Grande abraço TTSP Muitos recebem conselhos Mas se os sensatos Beneficiam deles Boa, boa, boa Púbio Ciro Poeta da Roma Antiga Miguel de Adoufe De certeza De certeza que conhecias esta Não é Aquelas Olá a todos Diz aí ao Seabra Que para procurar E ler o poema Água De Bocajo Conheces o Seabra? É, sei Esta água É uma beleza Mas é melhor É, mas é um bocado Ordinário Ordinário Pois é Diz que é o melhor poema do mundo Acreditem Sucateiro de Tranteiras Ok, Sucateiro Muito obrigado Ainda abraço Depois temos esta Que diz Quem és? Eu? Sim, quem és? Hum? Não sei Como? O Feirinha da Más Perguntou Marcelo Sim, sim Sim, Feirinha Foram-te ao pacote Não Cinco E comigo sei Ai, sim Não, agora Meti as patas Não rimou Não rimou Aí era reis Ah Feirinha Estás certificado Closeiro Boas cabeças de matraquilhos Quanto ao tema Sugiro esta Que falta algum texto Esta é boa, pá Esta é muito boa Também rimou Ora, é verdade Que o segredo de fotografia Ele não foi revelado Boas de três Mais estagiário Rimas Quitoso Elaminaste tal Não, cá vai, cá vai O da quatro Não vos O da quatro Não vos ponham a andar Pois em agosto Não queremos chorar Pois com o Seabra A minha a limpar A Marcela a comer O Reza E o Luís Xívia Por não querer E desta forma Metam as manhãs Do norte Sempre a bombar Assinado Dolf Vizelense Puta de ordinarice Por metro quadrado É mais Ó meus energumes É que nem é só um, pá São todos, inclusive Menos o Pedro Reis Estou a brincar também Olha, fica uma dica De um camionista Hoje o programa vai ser O mais cultural Pois a poesia E escrita é cultural Abraço do The Truck Driver The Truck Driver Eu vou tentar ler Uma das quadras Do poema da água Isto tem muitos palavrões Do caja Faz uns pis Espera aí Deixa eu colocar um pitch Deixa eu ver se funciona o pi Espera aí Antes qualquer coisa Vamos jogar pelo seguro Tem crianças a ouvir essa hora Atenção Os ouvidos mais sensíveis Abaixem um pouquinho o som do rádio Não são palavrões São galões Mas se tiverem estabelecimentos comerciais E com clientes e tal Abaixem um bocadinho São galões Tem calma Meus senhores Eu sou a água Dão sinal quando for a palavra Que lava a cara Que lava os olhos Que lava a rata e os entrefolhos Isto não é Que lava a nabiça e os agriões Que lava a... E os... Que lava as damas e o que está vago Pois lava as mamas e por onde cago Meus senhores, aqui está a água Que rega a salsa e o rabanete Que lava a língua a quem faz o minete Que lava o chivo mesmo da raspa Tira o cheiro a bacalhau, rasca Que bebe o homem, que bebe o cão Que lava a... E o berbigão Meus senhores, aqui está a água Que lava os olhos e os grilinhos Que lava a... E os paninhos Que lava o sangue das grandes lutas Que lava ceras e lava... Apaga o lume e o borralho E que lava as guelras ao meranho Meus senhores, aqui está a água Que rega osas Que emmanjericos Que lava o idê Que lava penicos Tira-me ao cheiro das algibeiras Dá de beber às frosseiras Lava a tromba a qualquer fantoche E lava a boca Depois de um... Ei! Espetáculo! Tinha que acabar com isso É um espetáculo Muito bem pá Bom dia coisinhas Puto de tema atrofiado Melhor que isso Só o Jesus ajulhado Eu adoro rimar Andei uns tempos a rimar Na minha prima Raul de Guimarães Boas! O Seabra Diz aí Se fazes o favor Que a Elisabeto O que é que ela gosta? Diz o Grilo de Penafiel Eu sei que ela gosta Eu gosto imenso de fila Exatamente Toda a gente sabe Isso é uma coisa, Marcelo Sim O tema de amanhã Quem acabou de sugerir É o João Seabra Vamos fazer amanhã Um Portugal-Brasil Vamos falar Portugal-Brasil As coisas boas de Portugal No momento em que Muitos portugueses Estão a emigrar para o Brasil No momento em que Muitos brasileiros Estão a voltar para o Brasil No momento em que A cultura Brasil-Portugal Está muito mais entrosada Tudo, futebol Cultura, anedotas Tudo Eu tenho outra sugestão Comidas Eu acho que podemos falar As coisas boas e mais de Portugal E as mais de Brasil Porque a boa está até o outro lado Eu sei Comidas As coisas boas de Brasil Já estão aqui de lado Muito obrigado Você é um colega O Brasil Infelizmente fica mal Sempre pela parte da prostituição Temos pena Já foi o Brasil Já foi o Brasil Não, mas gostava Então quando foi a gente conversa Se o Ilá é que vais ver O Ilá é que vai ver Mas, rapá Eu acho que Estamos bem Vocês já foram a Nova Iorque Vocês já foram a Miami Não, lá não há disso Não há lá Já foram a Cuba Já foram a México A Venezuela Bá não Bá não Estamos a chegar ao fim Eu estou a brincar Por amor de Deus Estou a brincar Com um poema lindíssimo Ah, sério O Kelhas Aquele teu poema Que tu achas o melhor Da tua carreira O melhor O melhor O melhor Olha Pode escolher Pode escolherem um poema O Kelhas Ok Fica a tua Pode ser o Kelhas Tem que ser o Kelhas Tem que ser um tipo assim O mundo pode ser Uma bola que gira 24 horas por dia E que nos põe a cabeça A andar a roda De incertezas Esse eu gosto muito Ou tipo Atirei um limão Rolando à tua porta E rolando à tua porta Parou Agora fico a pensar Será que o filho Se casou Tipo isto Outro do Kelhas Que eu gosto muito É o mundo pode ser Uma bola que acaba Onde começa Então vai o último poema E seguido Vou falar um bocadinho Do jornal Rápido Rapidamente Um livro É uma cultura Perdão Está perdão Um livro É uma cultura Artística Que nos une Mutuamente Numa sociedade Miserável Que nos despreza Olha Ui Espera aí Espera aí Essa agora Eu preciso meditar disso Repete outra vez Se eu quero estar atento A situação Um livro É uma cultura Artística Que nos une Mutuamente Numa sociedade Miserável Que nos despreza É Está bom É Então para terminar Eu quero pedir A todos os povoenses Sim Aos imigrantes Na Suíça E no Liechtenstein Que nos ajudem A divulgar O jornal Repórter X Cultura de expressão Portuguesa Eu estou E quero agradecer Esse aqui É o número 16 Não é? Sim É de julho É desse mês De julho, sim Ok E quero agradecer A todos os passos comerciais Que nos deixam Por o jornal Gratuitamente Muito obrigado a todos Ok Deixem Para caso o jornal Está bem feito Olha É um material Um material De alta qualidade Fica caro Para fazer um trabalho desse Muito caro Muito trabalhoso Quem é que banca isso? Sai do teu bolso? Inicialmente sim Agora já é sustentável Isso é que é amor Agora já é sustentável Tu estás nesse mundo Da escrita Quantos anos? Desde 2005 Desde que escrevi O primeiro artigo Num jornal Provoense Já deixaste fazer Muitas coisas Para investir o dinheiro Aqui Sim Eu sei Tenho investido Muito dinheiro em livros Eu sei Então atenção aí As casas comerciais Principalmente da Póvo de Linhoso Aceitem O Repórter X É um jornal De julho Só vão Tornar o espaço Mais agradável Para as pessoas Poderem ler também Acho que sim Olha, Keles Queria agradecer Mais uma vez A presença Ok O Keles Como está radicado Na Suíça Geralmente em agosto Vem para cá E vem sempre Nos fazer uma visita Muito obrigado Marcelo Obrigado pelo convite Muito obrigado Marcelo Alex Pedro Reis Muito obrigado Que é isso O Roberto Lixivo É a primeira vez Estou com ele Gostei também O João Seabro Não o conhecia pessoalmente Só conhecia da televisão Foi um grande prazer Muito obrigado A todos aqueles Que nos ouviram E um grande Chico-coração a todos Um chico-coração Um chico-coração gosto Muito bem Vamos embora então Voltamos amanhã A falar de Portugal Brasil Não se esqueçam Estamos com o Bar da Praia Verão no Bar da Praia É demais Fica ao lado do Hotel Axis Na Póvo de Varzim Com almoço Com jantares low cost Com festarolas Hoje à noite É mais uma eliminatória De caroque Apareçam qualquer dúvida Traçupraia.com Vamos embora? Bora Vamos embora Vai cair Vai cair Não posso ficar Sem mais um minuto Com você Sinto muito Sinto muito amor Mas não pode ser Oro Deja o Sainã Se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso Se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã É o único Tenho minha casa Para olhar Ok, people Obrigado pela audiência Fantástica do programa Voltamos amanhã às onze da manhã Obrigado, Pedro Reis Obrigado, Júnior Seabra Até amanhã Obrigado, Kélias Obrigado, Roberto Lixivio Eu sou o Marcelo Alex Volto depois do break Continuem ligados aqui na Rádio DJ Amanhã às onze Fiquem bem Tchau Mas o que é que é isto? É um DJ com um portátil É um DJ mal com um portátil É um sardão de cabalo Mal passado mas bem servido É meio com o morto panado É um gelado de olá Onde está tudo É um jabalí Acabado de fugir É uma pizza com asas Não São os de quatro Alvo ataque De quatro Música Vamos lá E aí